Sentados, por favor. Muito bem, o filme de hoje, que foi para arrebentar, chorei o tempo todo dele aqui, porque é muito lindo, é muito emocionante, embora aquele outro, que eu sempre passo, dublado, é até mais emocionante que esse. Mas esse também é muito bom, é muito emocionante. E até nesse ponto, eu queria dizer, esses filmes de Fátima me emocionam mais até do que o filme da Paixão de Cristo. Claro que o filme da Paixão me emociona muito, me toca muito, mas esses de Fátima me tocam ainda muito mais, porque neles a gente vê o amor quase desesperado de Nossa Senhora para salvar a gente, para salvar os seus filhos, fazendo os milagres mais incríveis, mais chocantes, retumbantes para poder convencer os seus filhos de que eles precisam mudar de vida, se converter, rezar o Rosário todos os dias, senão vão acabar naquele mar de fogo que ela mostrou para os pastorinhos na terceira aparição. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, né? Porque esse filme de Fátima, que eu passei hoje de propósito, tem muito a ver com o aniversário da visão do inferno e do céu que Nossa Senhora me deu em 1993 e que essa semana, no dia 18 de julho, né? Fez aniversário. Fátima e Jacareí, tem muitas coisas em comum, né? Dentre elas, por exemplo, né? As visões. Nossa Senhora deu para os pastorinhos a visão do inferno na terceira aparição, para mim também. Nossa Senhora tinha prometido, né? O céu para os três pastorinhos, Quando a irmã Lúcia, né? Perguntou a Nossa Senhora se ela ia para o céu E Nossa Senhora respondeu que sim Se a Jacinta ia Nossa Senhora também respondeu que sim E se o Francisco ia E ela também respondeu que sim Mas antes tinha que rezar muitos terços E uma coisa interessante é que o irmão Do Francisco E da Jacinta Que morreu um pouco depois da beatificação deles no ano 2000 O senhor João Marto, né? Ele deu uma declaração um dia Num encontro, tipo um simpósio Sobre Fátima em Lisboa Em que ele estava presente, né? E pediram para ele lá testemunhar E falar sobre os dois irmãos dele, né? Francisco e Jacinta Os beatos E quando Ele falou, né? Que Nossa Senhora tinha dito para o irmão dele, Francisco Que ele ia para o céu Mas que ainda tinha que rezar muitos terços Ele diz que isso causou Muito Estranhamento Nas pessoas Que conheciam o Francisco Porque o Francisco Era uma criança santa Era uma criança boa Era uma criança temente a Deus Era uma criança pura Não tinha pecado E no entanto Nossa Senhora disse Que para ele ir para o céu Ainda tinha que rezar muitos terços E aí o irmão Seu João Falou assim, né? Se o Francisco Que era uma criança pura E não tinha pecado Tinha ainda que rezar muitos terços Para ir para o céu Imagine nós Os adultos Cheios de pecados Quantos terços Não temos que rezar Para poder ir para o céu Então Essa declaração dele Me impressionou muito Muito lúcida Né? Porque se a criança pura Que não tinha pecado Tinha que rezar muitos terços Para ir para o céu Não bastava ser só bom Não bastava ser só puro Tinha que rezar muito Imagine então os adultos Cheios de pecados E de impurezas Quanto que não tem que rezar? E esses filmes de Fátima Me tocam muito Por causa disso também, né? Por essa pureza Que os pastorinhos tinham Nossa Senhora escolheu Muito eles, né? Por causa disso também Eles eram tão puros Que até eram ingênuos, né? O pai da Lúcia dizia para ela Que as estrelas eram As candeias dos anjos E que a Lua era a candeia De Nossa Senhora E ela acreditava Piamente Que era Né? Santa Bernadette Também era tão inocente, né? Que ela não sabia Que a marca Que as ovelhinhas Que ela tomava conta Para a madrinha dela Que era a marca do proprietário, né? As ovelhas eram marcadas a ferro Então ficava a marquinha ali Um dia o pai dela Chegou para ela E disse para ela Que as ovelhas dela Todas iam morrer, né? Principalmente o Blanco Que era o cordeirinho Predileto dela Aquele fujão do filme Que ela reza lá, né? Saint Joseph Saint Seven, né? Traga o meu Blanco Para mim Aí o Danadinha Aparece lá, né? Então principalmente o Blanco Ia morrer Aí ela desatou A chorar Porque ela acreditou Que era verdade Né? Nesse ponto também Eu era muito ingênuo Quando Nossa Senhora Me escolheu Aos 13 anos Para vocês terem uma ideia Até os 15 anos Eu não sabia Como é que os nenéns Nasciam Quando a minha mãe Falava assim Que a sua tia Foi para o hospital Ganhar neném Quando ela falou Eu vou ganhar O seu irmão No hospital Eu pensava Que a pessoa Ia no hospital Lá Entrava numa fila Tinha um monte De neném lá E daí dava um neném Para ela Né? Eu só fui saber Que não era assim Com 15 anos, né? Quando na aula de ciências Do Senai Eu estudei lá Que não era assim Que os nenéns Nasciam, né? Saia da barriga Da mãe da gente Mas eu achava Que a mãe ia lá E ganhava o neném Né? Eu dava um neném Para ela Ah, vem aqui Toma o seu neném Ganhou o seu neném Vai para casa Achava que era assim Entendeu? Eu era tão bobo Que eu acreditava Piamente Que era assim Né? Um dia No Natal Eu era criança ainda Não, tinha terminado uma É, tinha terminado Uma coroação De Nossa Senhora No Natal Que eu era anjinho Aí terminou tudo Aquilo ali Aí a minha Eu cheguei Para a minha tia Que fazia coroação E perguntei para ela Tia Como é que Como é que Jesus nasceu? Aí ela Pensou assim Ai, ai, ai Agora, né? O que que eu respondo Para esse menino? Aí ela Ela apontou para uma estrela E falou assim Ó, ele veio de lá No Natal Ele veio de lá E aí eu fiquei Olhando para a estrela Para ver se eu vi O menino Jesus Nascendo, né? Descendo E ela foi embora E eu fiquei No meio da rua Assim, né? Olhando Para ver se eu vi O menino Jesus Descendo da estrela Aí ela teve que voltar Para trás E falou assim O que que você está fazendo aí, menino? Eu falei Ah, tia A senhora não falou Que o menino Jesus Desce da estrela? Então Estou aqui Para ver se eu vejo ele descer Né? E ela disse Ah, você é bobinho mesmo, né? Vamos embora para casa Eu era tão bobinho Né? E é Vejam Vejam A mesma coisa, né? Crianças Puras Inocentes Até ingênuas, né? Até Essas são as prediletas De Nossa Senhora Puras Que do mundo Não sabem nada Né? Vocês veem Os pastorinhos de Fátima Nunca fizeram pecados Eram crianças puras E no entanto Né? Nossa Senhora Veio justamente A eles Pedir que eles Aceitassem Todos os sofrimentos Que viessem a eles Né? E oferecessem Sem reclamar Sem se queixar Pela conversão Dos pecadores Né? Santa Bernadette Também era muito pura Não sabia o que que era Pecado Pecadores Né? E no entanto Né? Quando Ela saiu De uma das aparições Na gruta E o doutor Duzu Foi perguntar Pra ela Né? Quando Nossa Senhora Diz pra ela Diga a todos Que rezem Pela conversão Dos pecadores Né? O doutor Duzu Perguntou Pra Santa Bernadette Mas o que são Pecadores? Aí ela respondeu Né? São aqueles Que amam O pecado E ela não disse Fazem Ela disse Amam O pecado Essa resposta Chocou O médico Né? Inteligente Letrado Estudado Porque como que uma menina Semi-analfabeta Podia dar uma resposta Dessas pra ele Né? E eu me lembro também Que uma vez Né? Quando um padre Me perguntou assim Né? Por que que você acha Que Nossa Senhora Escolheu você? É porque você acha Você acha que você é melhor Do que os outros Pra ela ter te escolhido? Eu virei pra ele Na igreja do Bom Sucesso E disse pra ele assim Nossa Senhora Me escolheu Porque eu era O mais pobre De todos Se ela tivesse Se ela tivesse Achado Alguém Mais pobre E miserável Do que eu Certamente Teria escolhido Calou a boca Do padre O padre Não falou mais nada Pra mim Né? Aí ele disse assim Pra mim Né? Ah, mas essas mensagens De Nossa Senhora É isso aí Que Nossa Senhora Coisa antiga Isso aí Não se deve Ficar falando Mais isso aí Não Aí eu falei Pra ele Ah é? Jesus Há dois mil anos Atrás No Evangelho Disse a mesma coisa Convertei-vos E fazei penitência Porque o reino De Deus Está às portas O Evangelho É mais velho Que isso Então Se a mensagem De Nossa Senhora É velha O seu Evangelho Que você prega É mais velho ainda Então você não Vai poder pregar Aí ele Calou a boca E passou adiante Não falou mais nada Falei Ah é? O que Nossa Senhora Ensina é velho? O que o seu Jesus No Evangelho Ensinou Pregou É mais velho ainda Há dois mil anos Atrás Ele falou Convertei-vos E fazei penitência Porque o reino De Deus Está às portas Se o que Nossa Senhora Falou é velho E não deve ser falado O que o seu Jesus Falou No seu Evangelho É mais velho ainda Então você também Não deve falar Como é que fica? Você não vai falar também Como é que fica? O que é De dois mil anos atrás Você não fala Que é velho E o que Nossa Senhora Vem dizer hoje Você fala que é velho? Então Calou a boca, né? E Fátima Tem essa Profunda relação Né? Com Jacarei Sobretudo nisso Aqui Nossa Senhora Vem dizer As mesmas verdades De sempre Da fé católica Mas com novo Brilho E nova força Vocês vejam que o inferno Sempre foi um dogma De fé Só que Nossa Senhora Restaurou Renovou A fé Nesse dogma De fé Né? Com uma nova força Mostrando aos pastorinhos Esse fogo E E já antevendo Tempo Em 1993 Vendo Né? Que ninguém mais Acreditava no inferno Vendo Que nem os sacerdotes Mais acreditam Em inferno E nem pregam Sobre isso Para as pessoas Porque para eles Isso aí Né? É conto da carochinha Né? É coisa de velha carola É historinha De mãe Carola Para poder assustar As criancinhas Para fazer as criancinhas Né? É Se comportarem E não fazerem Coisa errada Né? Nossa Senhora Veio de novo do céu Para Reafirmar Essa verdade Que é um dogma Da fé católica A existência Do céu Do inferno E do purgatório Os novíssimos Do homem Nos quais A maioria dos católicos Já não acredita Os padres Muito menos E a maioria Da humanidade Nem sequer Sonha com isso Né? Já naquela época Em 1993 Eu cansei De ouvir Pregações Em 91, 92, 93 Na igreja De padres Que diziam Que inferno Não existia Eu me lembro muito bem De um encontro De catequistas A minha tia Tinha me pedido Muito para ser catequista Ser catequista E ajudar Porque eu não tinha Ninguém Para começar Catequese Numa capela De Nossa Senhora de Fátima Que ainda nem existia E que eu ajudei A construir Trabalhando Fazendo festa Bazar Rifa Bingo Tudo para erguer Aquela capelinha Para Nossa Senhora de Fátima Muito bem Não tinha nem a capela E a catequese Era dada Na casa da minha tia Que cedeu um espaço Da casa dela Para ser dada A catequese E a minha tia Insistiu muito Comigo Para eu Ajudar Ela Dar o catecismo Para as crianças Aí como Nossa Senhora Tinha recém Me aparecido Começado a aparecer Eu estava cheio Daquela chama De amor Daquele desejo De salvar gente De trazer os filhos dela Os braços dela Como ela queria Embora eu não soubesse Muito ao certo Se era Nossa Senhora Ou não Eu pensei Hum Será que é isso Que eu devo fazer Ah então eu vou fazer Topei Muito bem Aí tinha uns Encontros Às vezes de catequista Que a gente era obrigado a ir Eu detestava aquilo Mas eu ia Era obrigado Eu tinha que ir Quando a gente estava lá O padre chegou para nós E negou Perempitoriamente Na reunião Que inferno Não existia Negou o inferno E disse que era para a gente Não ficar falando sobre isso Para as crianças não Que a igreja não acreditava mais nisso Que isso era conta da carochinha Era conta da avó Da mãe Da gente Que não era para ficar ensinando Nem sobre céu Nem sobre inferno Nem sobre purgatório Para ninguém Para nenhuma criança Que era para falar só do que? De participar na comunidade De ajudar na igreja De liturgia Só disso aí Que era para falar Entendeu? Terço também não era para falar não Que isso aí deixava as crianças bobas Né? Deixava as crianças assim Retardadas da cabeça Que não era para falar sobre isso não Que era para fazer gincana Com as crianças Brincadeira Divertimento Passar tempo Na arquia Eu saia daquelas reuniões Mortificado Eu falava Eu não volto mais nisso aqui Eu vou sair disso aqui Mas é agora Aí a minha tia Vinha e falava Não Deixa para lá Continua Por debaixo do pano Você fala para as crianças Rezar o terço Você reza com as crianças Você fala para as crianças Não pecar Por debaixo do pano Você fala Continua Aí aguentei aquilo lá Aquele suplício Por uns dois, três anos Mas aí depois eu não aguentei Mas eu larguei aquilo Falei Não, eu não aguento mais isso Eu não aguento mais Fazer parte de uma coisa Que nega Aquilo no que eu creio Eu não posso continuar desse jeito Eu vou sair daqui Eu não aguento mais Né? E aí aquele bispo Chegou e falou para mim Ou a igreja Ou Nossa Senhora Essa Nossa Senhora Que te aparece Falei Nossa Senhora Que me aparece Você fica então Com as suas coisas de igreja É que eu não quero Não quero Porque ela sim Me diz a verdade Vocês mentem para o povo Por isso que eu não vou ficar com vocês Né? E Nossa Senhora Vendo, né? A apostasia Que já estava carcomendo A igreja Que nem um caruncho Na madeira Né? Nossa Senhora Veio em nosso socorro Para reafirmar Essas verdades da fé E além disso Me deixar Como prova viva Dessas verdades E por isso Que em 93 Em julho No dia 18 de julho Quando eu estava rezando Com uma moça De Minas Gerais Que também via Nossa Senhora E via Jesus Né? Essa moça Eu conheci ela Quando ela veio aqui Com uma freira Trazendo Duas imagens Do sagrado Uma do coração De Jesus E a outra Do imaculado Coração de Maria De Fátima Que tinham vindo De Fátima E eram peregrinas E essa freira Andava pelo Brasil Todo Né? Levando essas imagens Até aquela estampa azul Dos corações unidos Que tem na nossa barraca Para vender São dessas duas imagens Ela trouxe Essas imagens Né? E para deixar aqui Numa igreja Em Jacareí Que havia solicitado Essas imagens Muito bem Eu conheci essa vidente Por acaso Porque eu cheguei Para comprar a estampa E nisso que eu olhei Para ela Eu senti uma coisa Diferente por ela E ela também olhou Para mim E sentiu alguma coisa Diferente em mim Mas ela depois me disse Que não sabia o que era Quando eu voltei Para casa À noite Nossa Senhora Me apareceu E mandou uma mensagem Para aquela freira Que andava Com aquelas duas imagens E tinha trazido as imagens E disse que era Para eu entregar Eu fiquei com muito medo Porque eu não conhecia A mulher Não conhecia a freira Mas no dia seguinte Fui entregar A mensagem Para a freira Aí a freira leu Acreditou na hora E falou Ela confirmou Coisas aqui Que você não sabe Porque você não me conhece A freira era de Brasília Ela disse Nossa Senhora Falou coisas aqui Que só eu e ela Sabemos Porque eu disse Para ela Em segredo Na minha oração Aí a freira Olhou para mim E falou assim Eu acredito em você Você é verdadeiro E aí Ela disse Ela chamou A moça E falou Para ela assim Olha Vem aqui Para você conhecer Um vidente De Nossa Senhora Aí eu olhei Para a moça E falei É a mesma Do dia anterior Aí ela disse Você me conhece Eu falei assim Eu olhei para você Ontem Quando eu fui comprar Estampa Eu senti algo Muito diferente Quem é você Aí ela disse assim Ah eu também Sou vidente De Nossa Senhora E de Jesus Eu vejo Os dois Desde abril De 91 Falei E eu Nossa Senhora Desde fevereiro De 91 E aí começamos E aí começamos A nos conhecer Ficamos Muito amigos Fizemos o primeiro Cerco de Jericó Juntos aqui Em Jacareí A imagem De Nossa Senhora De Fátima Que ficava antes Na entrada Da matriz E que depois Foi tirada De lá Porque o padre Ficou sabendo Que ela chorou Comigo Então o padre Deu um fim Nela A imagem De Fátima Chorou Enquanto eu E Andréia Estávamos vendo Jesus e Maria Foi a aparição Mais longa Quatro horas De duração Na capela Da casa Do seu Roberto E da dona Vitalina Que estão comigo Desde o começo Das aparições E aí quando o padre Ficou sabendo Que a imagem De Fátima chorou Ele deu um fim Nela Sumiu com ela E nunca mais Botou de novo No lugar Lá na matriz Muito bem Comecei A conversar Com aquela Vidente Praticamente todos os dias Por telefone E aí um dia Nós marcamos Que eu ia Na casa dela Com a minha tia Para a gente rezar Porque a gente sentia Que Nossa Senhora Tinha um plano Para nós dois juntos Então eu fui Quando nós estávamos lá Fazendo um cenáculo Tinha várias pessoas Na casa da Vidente Ela também tinha Uma imagem Do Imaculado Coração de Maria De Fátima Muito linda Pequena E que exalava Um perfume De rosas Maravilhoso Também era um sinal Nossa Senhora Apareceu Diante de nós dois E disse Que ia nos levar Para ver o céu O inferno E o purgatório Na hora Eu não senti medo Porque Nossa Senhora Diz que ia conosco Mas eu pensei Como será que vai ser isso? Será que A gente vai morrer E depois Nossa Senhora Ressuscita a gente de novo? Mas eu confiei Em Nossa Senhora Nossa Senhora Deu a mão direita Para a vidente Para a moça Minha amiga E depois para mim E daí então Nossa Senhora Foi subindo E nós fomos subindo Junto com ela Eu perguntei Depois para a minha tia E para as pessoas Se nós sumimos Elas disseram Que não Elas disseram Que a gente só ficou assim Branco Imóvel Assim Quase diáfonos Parecia que a gente tinha assim Virado uma estátua de cera De tão branca Tão branco Que estávamos E a gente ficou assim Imóvel Estático Como uma estátua E depois nós caímos No chão E foi aí Que Nossa Senhora Nos levava Nos levava Então eu via né A terra assim Para baixo Sumindo 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 As casas ficando Pequenininhas E aí De repente Nós íamos subindo Assim no meio De um Dentro Assim como se fosse De um túnel Ou de um caminho Assim de nuvens E de repente Nós chegamos Diante de uma grande Porta Luminosa Muito brilhante Tinha um homem Em frente dessa porta Que eu não consegui Na hora reconhecer Se era um anjo Se era santo Quem que era Aquele homem Simplesmente assim Tocou na porta E a porta se abriu E dentro De dentro dela Sai uma grande Claridade Para nós Aí Nossa Senhora Entrou conosco Por aquela porta E era como se nós Assim Estivéssemos no alto De uma montanha E víssemos assim Embaixo um vale Muito lindo Né É A grama que tinha lá Se é que pode ser Chamada de grama Né Era de uma cor Indescritível Indefinível Nunca vi nada Semelhante a isso Em toda a minha vida Tem até algumas Estampas aqui Que eu separei Né Que eu gosto muito E que dão uma Pequena ideia Daquilo que eu vi Não é exatamente Aquilo Mas é muito parecido Com aquilo Né Mostra aí a da porta Vocês tem que ir Prestando atenção No que eu estou falando Estou falando da porta Já põe a porta Né Eu estou falando do vale Das árvores bonitas A grama bonita Vocês vão botando a grama Vocês tem que acompanhar Meu raciocínio E botar de acordo Com o que eu estou falando Né E já tira de mim Já põe na estampa E deixa falando E vai mostrando a estampa Entendeu Então eu sei que eu sou lindo Irresistível Né De olhar De filmar Eu sei Eu sei Né Eu sei também Que eu sou muito parecido Com meu pai Carlos Tadeu Nós somos lindos Eu sei Né Mas a estampa É a mais bonita Né Deixa um pouquinho De filmar Minha cutis Se não gasta Né Deixa um pouquinho Para depois Estou brincando Então vai mostrando Né Então eu via Como se fosse assim Né Um grande vale Lindo Maravilhoso Parecido com isso aí Né A cor daquilo Era indescritível Né Parece verde Mas era uma cor Ainda mais bonita Né As árvores Eram assim também De um verde De uma cor Indescritível Né O arco-íris Que a gente via Que tinha lá Também era maravilhoso Era indescritível Entendeu O nosso arco-íris Assim Perde de mil a zero Para aquilo Né Que eu via E o azul Que tinha naquilo Que parecia céu Né Era também um azul De uma cor Assim Indescritível Tanto que o céu Daqui da terra Nunca teve aquela cor Eu ficava de boca aberta Babando Por aquilo que eu via Entendeu Eu ficava assim Estarrecido Eu não conseguia nem respirar Né E a gente via Assim Aquelas coisas Né Que pareciam Casas Pareciam na verdade Palácios Né Catedrais Enormes Aquelas Que tem na Alemanha Que tem na França Aqueles palácios Que a gente vê nos filmes da França Né Da Alemanha Aqueles Aqueles Né Castelos Assim Maravilhosos Pareciam castelos Imensos Assim Mas imensos Né Que pareciam que não tinham fim E todos Extremamente luminosos Né E víamos Como aquilo que Aquilo parecia assim Feito de De ouro Parecia feito de De sei lá Mas não era ouro Era uma luz Dourada Que brilhava mais do que o sol Né E eu via As pessoas assim Felizes Né Elas vestidas Todas assim De branco Umas de amarelo Outras de azul Outras de cinza Né E as pessoas Pareciam que não tinham pele Pareciam que elas eram feitas assim De luz De luz pura Né E elas desprendiam assim É Raios intensos de luz Do rosto delas Pareciam É Pareciam feitas Assim Da luz das estrelas Eram maravilhosas Eu não conseguia É Parar de olhar Pra elas E como elas tinham Um semblante feliz Radiante Pareciam que elas tinham assim Tudo Que elas eram Perfeita E completamente felizes Né E Elas cantavam Elas conversavam Né Elas riam Né Elas também Uns cantavam Outros oravam Né Outros Conversavam Alegremente Entre si Abraçavam-se Com os anjos Os anjos Eu vi assim também Voando Né No céu No céu Velozmente De um lado Pra outro E os anjos Eles Tem uma dos anjos Que eu selecionei Vê se vocês acham aí Que é os anjos voando Não é essa não Vê outra ali Vinícius Tem uma que os anjos Estavam voando Anjos de luz Não 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 Também Vai pondo lá Não 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 Também Vai indo Vai indo Vai indo que vai chegar lá Vai indo Perseverança Tudo alcança Vai lá Aí Chegou Aí Tá vendo Os anjos eram assim Né Eram tipo feitos de luz Né Uma luz assim Meio que translúcida E ao mesmo tempo Uma luz muito forte Pareciam estrelas E eles voavam assim Velozmente no céu E eles De vez em quando Eu via que eles Derramavam uma coisa assim Parecendo uma Uma luz Líquida Um líquido luminoso Nas almas Do paraíso Quando eles faziam isso Né As almas do paraíso Brilhavam mais E também Sorriam mais Rejubilavam-se Elas tinham Um aumento Né Do seu gozo Acidental Do seu Do seu júbilo E eu não Não soube Entender o que que era Aquele líquido Brilhante Que os anjos É Derramavam Sobre aquelas almas Que tinham no No paraíso Né E eu me lembro também Que o céu Era um mar de luz Para todas as direções Que eu olhava Era só luz E aquilo parecia Que não tinha fim E as estrelas Também Que haviam lá Eram muito Eram umas 100 vezes Mais brilhantes Do que essas Que a gente vê Aqui na terra As estrelas Que a gente vê Aqui no santuário À noite São lindíssimas Mas não se comparam Eu não chego Nem aos pés Daquelas Que eu vi lá No paraíso E eu percebia Pelo semblante Das pessoas Que elas eram Perfeitamente Felizes E uma coisa Também interessante As almas Do paraíso Também podiam Voar como os anjos Embora não tivessem asas E elas se locomoviam Com a velocidade Do pensamento Elas iam De um lado A outro Do paraíso Com a velocidade Do pensamento Elas apenas Pensavam E logo Elas já desapareciam De onde estavam E apareciam Onde queriam estar Isso Eu vi E se gravou Tão profundamente Na minha Memória Que eu nunca mais Esqueci E outra coisa Também que me chamou A atenção muito Foi que num certo Ponto do paraíso Havia sim Uma grande Claridade Uma claridade Inacessível Que eu E a outra Evidente Nós não conseguimos Penetrar lá Nós não conseguimos Ver o que tinha Mas era uma claridade Tão grande Tão forte Que emanava Uma luz Tão brilhante Que atraia Os olhares De todas as almas Do céu Para aquela direção E elas olhavam Para lá Para aquela luz Para aquela claridade Como que em êxtase Como quando eu fico Nas aparições E daquela claridade Saia Uma força Uma energia Um poder Que prendia O coração E a atenção De todos eles E eles olhavam Para aquela luz Como se estivessem Encantados Apaixonados Por aquela Grande luz E também Eles cantavam Eles louvavam Eles adoravam Todos olhando Para aquela Grande claridade Que eles enxergavam E eu Com a outra vidente Olhávamos para lá E entendemos Que naquela claridade Grande Inacessível Estava Deus A divindade Né E eu via Que todos os anjos Também se viravam Para lá Na hora que aquela Grande claridade Aparecia E todos eles Se prostravam Adorando aquela Grande claridade Então eu entendi Que ali Era o trono De Deus Era o trono Da Santíssima Trindade E outra coisa Muito interessante Que eu notei Que essa estampa Até ajuda a entender Vocês estão vendo Ali Que as pessoas Elas não estão Né Todas No mesmo nível Existem Almas Que estão Mais longe Do trono E outras Mais perto Do trono E o que Que isso Quer dizer Aquilo que Santo Afonso São Tomás De Aquino E vários Santos Nos ensinam Principalmente na Suma Teológica E nos escritos Deles Que no céu Deus Pai Também ensinou Isso a Santa Catarina Ensinou a mim Também Que no céu As almas Não ficam Todas no mesmo Nível Há diferentes Graus De glória E há diferentes Graus De proximidade Com o trono De Deus Com o trono Da trindade As almas Que aqui na terra Mais amaram A Deus Mais sofreram Por Deus Mais se sacrificaram Por Deus Mais trabalharam Por Deus Tem mais méritos E portanto Tem maior grau De glória E maior grau Também De fruição Da divindade O que Que é isso Ficam Mais perto Do trono De Deus E recebem Mais Né A participação Na sua glória Na sua felicidade Vendo-o E as almas Que ficam Mais longe São muito Santas Mas amaram Menos que outras Que amaram mais Por isso Ficam mais Distantes Do trono De Deus E do trono De Nossa Senhora Que fica logo Ao lado Do trono Da trindade Certo Então Só vai para o céu Quem é santo Nada de manchado E impuro Entra no céu Como diz a palavra De Deus Mas entre os puros E não manchados Há diferentes Graus De pureza De amor E quem teve Um amor mais puro Um amor mais forte Um amor mais abrazado Por Deus No céu Fica mais perto Do trono E quem teve Um grande amor Sem dúvida Mas um pouco Mais fraco Que o de outros Fica mais longe Por isso Que Nossa Senhora Aqui Nos pede Para a gente Não só Criar o verdadeiro Amor por Deus Mas para a gente Também se esforçar Para ter o maior Amor por Deus Para que nós No céu Possamos ficar Mais perto Do trono De Deus E ter uma maior Fruição Da sua divindade Né E nesse ponto Eu gostaria de dizer Né Que essas maravilhas Todas que vocês Estão Contemplando E que essas estampas Dão uma pálida A ideia Né Do que é o céu Porque O céu É infinitamente Mais lindo Que isto Né Mas essas maravilhas Todas Nossa Senhora Tinha prometido A mim No dia 4 De dezembro De 1993 Né Eu tinha Naquele dia Rezado os 13 terços Com a minha tia Rosária Minha avó E uma outra tia Na casa da minha avó Eu até tenho muita vontade De comprar a casa Da minha avó Só pra Guardar ela Como um memorial De tudo que aconteceu ali Porque o terço Da Eucaristia Nossa Senhora Me ensinou ali A promessa Que eu tinha do céu Nossa Senhora Me deu ali Foi ali Né Que Nossa Senhora Apareceu Do lado ali E que ela fez A gente ver O grande sinal Da cruz no céu No dia 7 De novembro De 94 Que a vela Ela não queimava Também a minha mão Foi ali Né E a multidão Que não cabia ali Se espalhava Pros dois lados Da estrada Da rua E entupia Né As ruas do bairro inteiro Então Toda vez que eu passo Ali em frente Eu lembro não só dela Com saudade Mas lembro também Com muita saudade De todas as graças Místicas Que eu tive Justamente ali Né E eu estava rezando Com a minha tia Com ela Minha avó Minha Outra tia minha Nossa Senhora Chegou Né Estava muito linda Muito meiga Presta atenção No que eu estou falando Viu Procurem não dormir Nem sair do lugar Porque essa palestra Sobre céu Inferno E purgatório Eu não vou repetir De novo não Viu E também É Se alguém pensa Que isso não tem valor Né Espere você Pegar uma doença Grave Incurável Que você vai achar Que céu Inferno E purgatório Vai ter muito valor Pra você Quando você tiver Com um pé Lá no inferno Ou um pé No purgatório Você vai começar A levar a sério Minhas palestras E aí você vai dar valor E vai pensar Por que que eu não prestei atenção Enquanto ele estava falando E por que que eu não me esforcei Pra poder ir pro céu Agora estou com um pé Já Do outro lado Né Da vida Estou com um pé Já na eternidade Estou com um pé No inferno E não prestei atenção Em nada Não fiz nada Minha vida não virou nada Não produzi fruto De santidade nenhum Naquela hora Você vai se arrepender De não ter prestado atenção No que eu disse Mas já será tarde Então não seja do número Desses infelizes E preste atenção Agora enquanto eu estou falando É Nossa senhora chegou Naquela aparição Estava muito meiga E disse pra mim assim E depois da mensagem Né Nossa senhora Perguntou pra mim Meu filho O que você quer de mim hoje? Era dia de Santa Bárbara E aí eu disse pra nossa senhora Assim Mãe do céu Eu quero pedir uma grande graça Pra senhora Que eu sei que eu não sou digno Mas eu confio na bondade da senhora E peço Pra senhora Uma grande graça E aí ela disse assim Pode pedir E aí eu disse pra ela assim Eu gostaria de perguntar pra senhora Se eu vou pro céu Se a senhora me leva pro céu E aí nossa senhora Olhou pro céu Fechou os olhos Depois olhou pra mim E daí abrindo as mãos postas E estendendo elas pra mim Assim Me disse Sim meu filho Você irá para o céu Eu te dou essa graça Eu te prometo Você irá para o céu E não apenas isso Eu te darei todas as graças Necessárias Não só pra que você vá para o céu Mas para que você morra Em odor de santidade E que você seja santo No céu E na terra Também E aí Na hora em que nossa senhora Disse isso Eu desatei a chorar Eu chorava tanto Que eu não conseguia Nem agradecer a nossa senhora Eu só Dizia assim Obrigada 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 Eu só chorava Só chorava E aí nossa senhora Sorrindo me deu a entender Que ela Entendia que eu estava Muito emocionado E não conseguia falar E aí quando terminou A aparição Eu levantei E a minha tia Já perguntou pra mim O que que nossa senhora Tinha dito E aí eu contei pra ela A mensagem que nossa senhora Tinha dado E contei também Que eu tinha pedido Pra nossa senhora A graça De eu ir pro céu E nossa senhora Tinha prometido E não só isso Mas também Todas as graças necessárias Pra eu morrer Em odor de santidade E ser santo Na terra E no céu E a minha tia Não sabia se ria Ou se chorava A minha avó chorava 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 Sem parar E dizia assim Que ela estava Muito feliz Porque o neto dela Ia para o céu E quando ela morresse E quando ela chegasse Na porta do céu E Jesus Ou São Pedro Perguntasse pra ela Quem ela era Ela ia dizer Que era a mãe Do Marcos Tadeu Vidente de nossa senhora Que tinha a promessa De ir pro céu E ela dizia Eu tenho certeza Que Jesus O advogado falou O advogado falou mal De mim E ela deu o troco Aí o filho O advogado Foi lá na casa dela Tirar a satisfação Com ela E ela falou Falei mesmo Do seu pai Porque o seu pai Primeiro atacou O meu neto E ninguém põe a mão No meu neto E sai Fica por isso mesmo Não Defendo o meu neto Até o fim E se você quiser Processar Fazer o que você quiser Comigo Você pode fazer Mas o meu neto Eu vou defender Até o fim Até o último dia Da minha vida E eu não vou deixar Vocês fazerem mal Pra ele não Então Ela era uma leoa Pra me defender E eu me lembro dela Assim com grande Saudade Com grande Emoção Vou parar Senão eu vou chorar E ela chorava Chorava de alegria Por ter um neto Que ia pro céu Chorava E ela rezava Os treze terços Com a gente Tadinha Bonitinha ali Com aquele amor A Nossa Senhora E sempre dizia Pra mim Pra mim Pedir muito A Nossa Senhora Por ela E que eu pedisse Por ela Também uma outra coisa Pedisse pra Nossa Senhora Que quando ela morresse Que Nossa Senhora Levasse ela Em dois lugares Que ela queria muito conhecer E que ela sabia Que ia ser impossível Ela ir nessa vida Um Era o túmulo De Jesus Não sei porquê E o outro lugar Era a Fátima E depois Nossa Senhora Levasse ela Pro céu Aí eu disse Vou pedir sim Vou pedir Que Nossa Senhora Leve a Senhora Nesses dois lugares E quando eu cheguei Da minha primeira viagem A Fátima Em 97 E cheguei contando Pra ela Como era a Fátima Como não era Tudo que tinha acontecido lá Ela chorava Ela chorava Eu tinha dado Uma virgem de Fátima Pra minha tia Rosária Igual a minha Com as pombinhas A coroa Tudo bonitinha Minha avó beijava E queria Aquela virgem de Fátima Pra ela Seguidamente Ela ia no quarto Da minha tia E roubava A virgem de Fátima Aí quando a gente Ia procurar Tava lá no quarto dela De tanto que ela queria Tadinha Era o sonho dela Ir em Fátima Muito bem Seguindo em frente Nossa Senhora Me deu a promessa Solene do céu Naquele dia 4 de dezembro De 93 E junto A promessa De me dar Todas as graças Pra eu morrer Em odor de santidade E ser santo Na terra E santo no céu Muito bem Essa promessa Ficou comigo Durante 23 anos Até agora O dia 7 de junho Quando eu Aqui na aparição De Nossa Senhora Aqui na capela Naquele dia Minha perna Estava muito inchada Doendo Meu pé Estava igual Um balão Prestes a explodir E eu estava Rezando aqui A hora da paz Na cadeira E o meu pai Marcos Tadeu Carlos Tadeu Tava lá Eu Marcos Tadeu Na cadeira Carlos Tadeu Lá em Ibitira Diante da imagem Que ele entronizou Na praça Rezando o rosário Com as pessoas lá E eu aqui Sentado na cadeira Nossa Senhora Veio Apareceu de repente Não deu tempo Nem de me ajoelhar E aí Nossa Senhora Fez assim com a mão Que não precisava Que ela entendia Que eu estava com a minha perna Inchada Doendo Não poderia me ajoelhar Então o meu corpo Ficou bobinho Naquela hora Foi uma aparição Tão forte Que o meu corpo Ficou completamente Bobinho Assim ó Bobinho Não sentia cadeira Não sentia perna Não sentia pé doendo Inchado Não sentia mais nada Se vocês querem saber O que é que um vidente Sente Quando está vendo Nossa Senhora E tem um êxtase Total Não parcial É isso Eu estava com a minha perna Inchada O meu pé Quase explodindo De inchaço Latejando E o machucado Da perna Que ainda não terminou De sarar Doendo Doendo Mas doendo mesmo Porque eu tinha ficado Em pé aqui Fazendo o programa O dia inteiro O dia inteiro Eu estava cansado Com muita dor E o meu pé Estava desse tamanho E doendo E quente Parecia que estava Enfebrado Em volta do machucado Então estava doendo muito E eu disfarçando Para ninguém perceber Muito bem E oferecendo né Oferecendo a Nossa Senhora Pelos pecadores E oferecendo por vocês Sem me queixar Sem dar um pio Para ninguém E aí Quando Nossa Senhora chegou Meu corpo ficou bobinho Eu não senti mais dor Não senti inchaço As ferroadas de dor Não machucada Eu não senti mais Entendeu E quando a aparição acabou Eu voltei a sentir a dor de novo Então é isso que acontece Com o vidente Quando ele está Em êxtase total Com Nossa Senhora Não sente as coisas Seu corpo fica bobo Né E Nossa Senhora chegou Né E me disse naquele dia Que eu podia pedir Qualquer coisa Que eu quisesse Então Eu já estava Com vontade De pedir isso Alguns dias Criei coragem E pedi para Nossa Senhora Que ela desse Né A graça Da salvação eterna E o meu lugar no céu A minha morada no céu Que ela tinha me prometido No dia 4 de dezembro de 93 Para o meu pai Carlos Sadeu Nossa Senhora Ela arregalou os olhos Né Pela 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 minha Pelo meu pedido Admirada com o meu pedido E aí Ela disse assim Você tem consciência De quão grande Sério e grave É isso que você está me pedindo Não tem Aí eu disse Sim mãe Tenho Ela disse Você tem também consciência Que não vai ter volta mais Você tem certeza Que é isso mesmo que você quer Você ama tanto assim Né O meu filho Carlos Sadeu Ao ponto De dar pra ele A coisa mais preciosa Que alguém pode ter Que é a certeza do céu Da salvação eterna O seu lugar garantido no céu E as alegrias eternas Olha que fazendo isso Você está Né Abrindo mão Da sua felicidade eterna Né Correndo o risco De ir sofrer no purgatório Né Por muito tempo No fogo E mesmo assim Você quer fazer isso? Aí eu disse assim Sim mãe Eu amo ele Tanto assim Ao ponto De dar pra ele O meu lugar no céu A minha morada A minha felicidade eterna Mesmo que isso signifique Que eu vá sofrer No fogo do purgatório Por muitos anos Por muitos séculos Depois da minha morte Ou talvez até que eu vá Para o inferno Sofrer pra sempre Mas eu prefiro antes Que ele seja feliz Do que eu Que ele seja salvo Do que eu Aí nossa senhora Falou aquilo que vocês Já ouviram Né Falou que Ela Que aquela minha resposta Que aquele meu ato De amor De sacrifício De renúncia De esquecimento De mim mesmo De abnegação Né Em favor do meu pai Tinha agradado muito A Deus e a ela E que então Estava feito E aí foi então Que nossa senhora Ergueu os braços Para o céu Ela brilhou Com um grande Resplendor Né E assim Uma luz Saiu assim De nossa senhora Para o alto Uma outra luz Também saiu De mim E eu vi saindo Assim do meu corpo E subindo para o céu E quando aquilo saiu Eu senti que algo Que estava dentro de mim Também saiu De dentro de mim E na hora Eu já entendi O que era Que era o sinal Da predestinação Que era o selo Da salvação Da predestinação eterna Aquele sinal Dos salvos Que só os salvos Tem Né Aquela graça Santificante Aquela bem-aventurança Que só Os predestinados Tem Que só os santos Tem Eu senti Que aquilo saiu De mim E subiu Velozmente Entendi Que saiu De mim E foi Para o meu pai Carlos Tadeu Naquele momento Naquele mesmo momento E eu senti Que algo Que eu tinha Dentro de mim Que eu levava Dentro de mim Por 23 anos A partir de então Não tinha mais Eu senti Um vazio Dentro de mim Eu sentia Que eu tinha Dentro de mim Uma coisa Uma força Uma graça Sei lá o que Que Estava ali Desde o dia Em que Nossa Senhora Me prometeu o céu E que a partir Daquele momento Eu não tinha mais Saiu de mim Entendeu Saiu também Do meu coração Aquela certeza Porque eu sempre Tive uma certeza Inabalável Que eu ia Para o céu E essa certeza Foi o que Também Durante esses 23 anos Me deu Tanto amor Por Nossa Senhora Tanto amor Para lutar Por ela Motivação Para lutar Por ela Para trabalhar Por ela Para me sacrificar Por ela Não que agora Não tenha mais Eu tenho Mas durante esses 23 anos Me deu Muita motivação Porque eu pensava Assim Não Nossa Senhora Me deu o céu Me deu a salvação Eterna Eu vou Para o céu Eu não preciso Ter medo De inferno Nem de purgatório Porque Nossa Senhora Me prometeu o céu Então Isso é a maior Prova de amor Que Nossa Senhora Pode dar Para um ser humano Então eu não posso Fazer menos Por Nossa Senhora Do que tudo Eu não posso Deixar de amar Nossa Senhora Né Com todas as forças Do meu coração Eu não posso Deixar de amá-la Com toda a força Do meu amor Eu tenho que dar Pagar tudo Por tudo E dar tudo Por tudo Vida por vida Ela salvou A minha vida Eu era a única Pessoa Do mundo Depois de Santa Bernadette E dos pastorinhos De Fátima Que podia dizer Que Nossa Senhora Salvou a minha vida Que eu tinha A minha vida Estava salva já Minha alma Estava salva já Aos 16 anos Eu já tinha o céu Nas minhas mãos Eu já tinha a escritura De posse do céu É como se Nossa Senhora Tivesse já dado Para mim A escritura A posse da escritura Da minha Morada no céu Então eu dormia Sossegado Todos os dias Da minha vida Sabendo que O inferno Isso Era coisa que não existia Para mim Não precisava ter medo Isso Porque eu não ia Para lá Entendeu As ameaças De Satanás Também Nas vezes Em que Nossa Senhora Permitiu Que ele me agredisse Me atacasse Como vocês já conhecem Muito bem Na história Das aparições Aqui Eu não temia Nada daquilo Porque eu sabia Que eu não ia Para o inferno Quando ele dizia assim Eu vou acabar com você Eu vou Eu vou fazer você se perder Eu vou ter você Nas minhas garras No inferno E eu vou te torturar Eu vou te fazer sofrer Para sempre Quando ele dizia aquilo Eu ria Porque eu sabia Que eu não ia Para lá Que a Nossa Senhora Já tinha me prometido Que não ia Então essa doce Certeza Eu também Saiu de mim No dia Sete de junho Passado Quando eu dei O meu lugar No céu Para o meu pai Carlos Tadeu Saiu aquela Força Que eu tinha Dentro de mim E saiu aquela Certeza também E a promessa Do céu Também Foi o que me deu Muita força Quando eu mais sofria Por causa de Nossa Senhora Quando eu era mais Perseguido Pela igreja Por todo mundo Incompreendido Abandonado Traído Quando eu sofria Quando a cruz pesava Eu lembrava Do céu Que me esperava Que era certo Para mim Então eu me consolava Eu dizia Mas isso em troca Do céu Que Nossa Senhora Me prometeu De tanto bem Isso não é nada Eu não posso Desistir Eu não posso Me deixar Bater por isso Porque isso Em vista Daquilo Que Nossa Senhora Me prometeu E que eu já vi Em 1993 O que é Nada Uma palha Então Isso também Me dava Muita força No sofrimento Né E no dia 7 de junho Agora Eu dei Essa minha morada Esse documento De escritura Daquela morada Que Nossa Senhora Tinha me prometido Para o meu pai Apaguei o meu nome Lá Apaguei Marcos Tadeu E escrevi Carlos Tadeu Escreve o seu nome Paizão Porque eu sei que você Está me ouvindo agora E essas maravilhas Todas Né Que vocês viram Aí nessas estampas Do céu As almas Vendo Jesus Vendo os anjos Essas moradas Lindíssimas Né Que parecem Castelos de luz Né Com esses anjos Maravilhosos A visão do Senhor Né Sem véus A visão de Nossa Senhora Também Sem véus E todas as demais Delícias e maravilhas Que tem no céu Tudo isso Que era meu Né Eu dei Para o meu pai Carlos Tadeu Né É dele Né E teve gente Que já me perguntou Depois você não sentiu Arrependimento Por ter feito isso Depois quando passou Os dias E você pensou melhor Você não se arrependeu Não Não me arrependi E não me arrependerei Nunca Cada vez que eu olho Para esse retrato De nós dois aí Que fica aqui Né Na minha mesa Aqui também Onde eu trabalho Cada vez que eu olho Para esse retrato E eu penso Que eu dei O meu lugar No céu Para esse homem Que está abraçado Aí comigo Né E que eu chamo De meu pai O meu coração Em vez de sentir Remorso de ter feito isso O meu coração Sente alegria Sente júbilo Porque Eu vejo Nossa Nossa senhora Disse Que não há Bem maior Que uma pessoa Possa possuir Do que a salvação Eterna E não há mesmo Porque vejam gente Jesus disse no evangelho Que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro Se vier a perder A sua alma Que adianta Um homem Ser rico Bilionário Ser dono de banco Ter mansões Ter carros Iates Helicópteros Avião Até Que adianta tudo isso Mas depois Na hora da morte Ele vai para o inferno Porque não amou a Deus Porque não amou Nossa senhora Não adiantou nada Entendeu Na verdade Era o mais pobre E miserável De todos os homens Né É o que Jesus disse No evangelho Para o rico Né Insensato De que valem Tais bens Se hoje mesmo Terás o teu fim Que tesouros Tu tens Para levar Além Nenhum Né Então o que adianta Ter os celeiros Né Cheios De bens Se as suas mãos Estão vazias Vem a morte Conheci um homem Que era muito rico Conheci mesmo Nos anos 90 E a família dele Né Me levou para visitá-lo Num hospital Lá em São Paulo Naquele hospital De rico Que tem lá Albert Einstein Né Que é só rico Que vai Sírio-libanês Isso Foi lá que eu fui Um hospital Chiquérrimo Né Diz que a diária Na UTI Naquela época Já Diz que era Cinco mil reais Era Sete mil reais A diária A diária E o homem Já estava lá Há um mês e meio Então vocês imaginem Quanto de dinheiro Que ele já tinha gastado Com a diária do hospital E o dinheiro dele Não tinha acabado Era podre De rico E o homem Estava com câncer No intestino Eu cheguei lá Pobrezinho Até com meu sapatinho Puído Furado Né Até fui uma vez Num cenáculo Em Guarulhos Seja cenáculo lá Com meu tênis Furado Porque não tinha Outro sapato melhor Para ir Com a maior vergonha Do mundo Mas estava Marcado Eu tinha que levar A palavra de Nossa Senhora Então eu fui E eu fui Daquele jeito Visitar o homem Podre de rico No hospital Cheguei lá Depois de tudo aquilo De trocar de roupa Botar aquelas máscaras Aquelas capas Aquelas toucas Tudo que tem que botar lá E entrei Cheguei lá O homem né Orgulhosíssimo Dentro Em cima da cama né A mulher querendo Que eu fizesse oração De cura por ele Para ele sarar E o homem não queria Porque ele disse Que não acreditava Em Nossa Senhora Em Deus Em nada Acreditava só no dinheiro dele Aí eu virei para ele E falei assim Ah é Você acredita no seu dinheiro Me diga uma coisa Quanto você já gastou Aqui nesse hospital Aí ele falou Ah tanto Era muito dinheiro Nem que eu trabalhasse Minha vida inteira Eu não ia conseguir Alcançar O que ele já tinha gasto ali Né E se fosse pensar Na fortuna toda dele Então pior ainda Que ele era um empresário Não sei do que Ele era muito rico Aí eu falei para ele Ah é Quantos milhões O senhor tem na conta Não precisa dizer A quantia exata não Só chuta mais ou menos Ele falou lá Eu quase caí de costa Aí eu falei para ele Pois é Agora o que que adianta Todo esse seu dinheiro Não consegue matar Uma célula Que precisa ser vista No microscópio E que está comendo As suas tripas O que que adianta Os seus milhões Não adianta nada Nem todos os seus milhões Juntos Não podem matar Uma célula Que você só vê No microscópio E que está ó Corroendo você por dentro Está comendo você Vivo Em vida E já está espalhando Por todo o seu corpo Agora aqui Na minha mão Existe alguém Que pode te curar Se você quiser Mas você tem que Abrir seu coração Aí ele olhou assim Para a nossa senhora Ele estava com as tripas Dele todas assim Em cima Da barriga De fora Na bolsa de colostomia Quando ele mostrou Eu quase desmaiei Né Que foi a primeira vez Que eu vi um intestino Assim para fora Do corpo de alguém Eu disse para ele Olha só você O que adiantou Seus milhões Nada Você está prestes A deixar esse mundo E o que você tem Para levar Nada Absolutamente nada Todos os seus milhões Vão ficar aqui E não podem te curar Aí No fim das contas Eu acabei falando Lá com ele Um pouco Mas ele não Cedeu Né E eu saí E não adiantou Ele não aceitou A nossa senhora Né E morreu O templo Depois que ele Sabendo que morreu Então o que adianta O que adiantou Tantos milhões Nada E o que é pior Esses milhões Não conseguiram curá-lo Nem salvá-lo E ainda por cima Depois quando chegou Do outro lado Diante de Jesus Deve ter falado Para Jesus Assim quando Jesus Perguntou Que nem para Santa Faustina Quem és tu Ele deve ter falado Ah eu sou fulano de tal Muito rico de São Paulo Dono da empresa tal Do negócio tal Do banco tal Aí Jesus falou Quem és tu Porque ali naquela sala Do tribunal Nomes não valem nada Dinheiro não vale nada Negócios não valem nada Ali não tem acordo Não tem barganha Não tem jeitinho Entendeu Não tem conversa A única coisa que Deus Vai te perguntar E vai olhar Nas suas mãos Não é nota de dinheiro não Ele vai olhar Ele vai olhar para ver Se você tem obras De santidade Não tem isso Não trabalhou por Deus Não trabalhou por Nossa Senhora Não trabalhou pela própria salvação E a do próximo Já era para você neném Vai curtir teus milhões Lá naquele fogo Lá embaixo Que é lá Que é o teu lugar Porque o dinheiro Que se usa Para entrar aqui dentro Do céu É outro O dinheiro que se usa Para entrar aqui Não é verdinha Não com nota Com carinha De cem reais Não O dinheiro que se usa Para entrar aqui E que vale aqui É este aqui São ave marias São orações E o bem E o amor Que você tiver dado E que você tiver feito Que você tiver dado Para Deus Que você tiver feito Para Deus Que você tiver dado Pela salvação do próximo E tiver feito Pela salvação do próximo Só isso É que vale Para entrar lá em cima E falando dessa sala Do tribunal Ontem Na minha palestra Que eu dizia isso Que essa semana Eu conversando com meu pai Eu falei para ele Que eu estava lendo de novo O trecho de Santa Faustina Meditando Quando ela morreu Misticamente E foi pará-la Na sala do tribunal De Deus E Deus Jesus perguntou para ela Quem és tu? E ela disse Sou eu senhor Faustina A sua vidente A quem o senhor Deu o terço da misericórdia Sua serva Quem és tu? Aí ela calou Porque ela viu Eu não estou mais Diante do salvador Misericordioso não Estou na frente do juiz Aí então ela disse Sou eu senhor A maior pecadora De todas Faustina A mais indigna Das tuas servas E não sei o que mais Lá que ela falou Um monte de coisa Aí Jesus disse para ela assim Conferiu a ficha De reparação Quando ela viu Ela viu que era mesmo Que não tinha jeito Ela já ia se jogar Nas chamas E aí Nosso senhor deteve ela E disse assim Espera O que é que você prefere? Você prefere Um dia de fogo No purgatório Ou você prefere Voltar à terra E sofrer Tudo que você Puder Sofrer na terra Ao invés de sofrer aqui E aí ela disse Prefiro voltar E sofrer Tudo que eu puder Sofrer na terra Do que sofrer Um dia nesse fogo horrível Porque ela disse Que era horrível Horrível Aí Jesus disse Então volta e vive E você vai sofrer tudo E depois de sofrer tudo Sofrer muito Você vai Vir direto Para o céu E quem conhece A vida de Santa Faustina Sabe o quanto ela sofreu Né A incompreensão Do padre confessor dela Da madre sofrida Superiora Das outras irmãs Da igreja E por fim A tuberculose Que fez ela sofrer Horrivelmente Antes de morrer Né E esse foi o preço Para ela não passar Um dia no purgatório Imagine que não será Ficar lá um ano Dez anos Cem anos Ou até mil anos Como certas almas Vão ter que ficar Né Os santos Quando viam o purgatório Eles preferiam Todos os sofrimentos Dessa vida Na mesma hora Do que ficar Um dia lá De tão horrível Que é De tanto que dói Né E essa sala Do julgamento Que eu também já vi Porque teve uma vez Que eu pedi Para a Nossa Senhora Para ela me deixar Ver a sala Do julgamento Como ela já tinha Me prometido O céu E eu sabia Que por ali Eu não ia passar Né Então Eu não tinha medo Né Agora se eu fosse Um dos réus Dos culpados Eu não ia querer ver não Mas aí Como eu não ia passar Por ali mesmo Eu pedi para a Nossa Senhora Um dia me levar E me mostrar E ela me mostrou Em 1994 Eu passei lá E eu vi como que é Eu vi as almas Chegando assim Diante de Deus Numa claridade Muito grande E aí Abria assim Do lado De Deus Uma coisa Parecendo com uma tela De cinema Bem grande E ali Começava a passar Todo o filme Da vida da pessoa Desde o dia Que ela nasceu Até a hora Que ela morreu Tudo Tudo Que ela fez Tudo Tudinho Os pensamentos Dela O que ela pensava O que ela falava Gente Não escapava Uma palavra Tinha coisas Que a pessoa Tinha dito Quando ela era criança E lá no filme Ela via passar De novo Na frente dela As pequenas mentiras Para o pai Para a mãe Né As pequenas desobediências Tudo Os pecados Da juventude De quando a pessoa Era nova Todas as loucuras Que ela fez Passava tudo ali Tudo Tudinho Tudinho E a pessoa Não conseguia negar Porque ela sabia Que era verdade Aí quando Terminava De passar O filme Da vida Da pessoa Deus dava Sentença A maioria Ia para o inferno E quando Deus dizia Esteja no inferno Na mesma hora Assim ó Embaixo da pessoa Já abria Assim Uma grande Um grande buraco Tipo uma grande boca Né E os demônios Já subiam E já agarravam A pessoa assim Pelo braço Pela cabeça Pelas pernas E já levavam A pessoa Já para o fogo E a pessoa Já ia gritando Porque as mãos Dos demônios Soltavam fogo E quando Pegavam na pessoa Começava a queimar A pessoa ali mesmo Entendeu? E aí As almas Caiam naquele mar De fogo Né E Já se transformavam Em demônios Eu já vou chegar Nisso agora Né Mas eu não tinha medo Daquela sala Do julgamento Porque eu sabia Que eu não ia pra lá Né Até agora O dia 7 De junho Porque No dia 7 De junho Ao dar pro meu pai O meu lugar A minha morada No céu Eu também Dei pra ele A graça De não ter que passar Pra aquela sala Do julgamento Na hora da morte Ele não vai ter que temer isso Esse medo Ele não vai ter De ter que passar Pela sala do julgamento E olhar nos olhos Do juiz E ver o filme Todo da vida dele Ali Isso ele não vai ter que passar Porque eu isentei ele disso Livrei ele disso Ao dar pra ele O meu lugar No céu Ele vai passar direto Com Nossa Senhora Um monte de gente Vai estar lá Sendo julgada E ele vai ver E ele vai passar direto Com Nossa Senhora Voando Pro céu Como um anjo Né Isso é a maior graça É a maior Maravilha Que alguém O maior presente Que alguém pode ganhar Na vida Já eu Né Eu vou me ver Com vocês lá Na sala do julgamento Vou ter que sentar lá Vou ter que ver Aquele filme E olha gente Só de pensar No que me espera Lá naquela sala Sinceramente Essa semana Quando eu estava lendo Isso de Santa Faustina Sinceramente O meu coração Gelou de medo Porque eu sei Como é que é lá E eu sei Que é terrível Quando você vê O filme da sua vida Não do jeito Que você vê Que você lembra Mas do jeito Que Deus vê Com os olhos Santos e puros Dele Porque os nossos olhos São impuros A gente não vê Tanta gravidade No pecado Que a gente faz Agora Deus não Deus é puro E o menor pecado Para ele É horrível É uma ofensa Infinita E você Vai ver o filme Da sua vida Com os olhos Dele Como ele vê Como ele julga E é por isso Que vai ser Horrível E Nossa Senhora Até uma vez Diz pra mim O pavor Que os pecadores Sentem aqui É tão grande Que se eles pudessem Morrer de novo Eles morreriam De tanto pavor Só não morrem Porque já estão mortos E só se morrem Uma vez Mas o pavor O horror De muitos É tão grande Aqui Que se eles pudessem Morrer Eles morreriam De novo Então é horrível E só de pensar Naquilo que me espera Nossa Senhora Dá vontade de pegar o rosário E já começar As me ouvemarias Meu Deus Dá vontade de começar As me ouvemarias E não parar Nunca mais Entendeu Pra tentar Juntar Alguma Alguma moedinha De ouro Pra na hora Lá Chegar Pelo menos Com uma bolsinha De moedinha De ouro Pra ver se dá Pra pagar A conta Se dá Pra poder Livrar Minha barra Porque é horrível Como Nossa Senhora Diz Vai ser horrível Entrar Na sala Do tribunal E olhar Nos olhos Do juiz Do juiz eterno Ela diz Por isso Que ela fala Meus filhos Sejam bons Rezem muito Porque vai ser Horrível Olhar Nos olhos Irados De Deus Então Meu pai Não vai passar Por essa sala Porque eu livrei ele Ele não vai ter que olhar Nos olhos Irados De Deus Não Aliás Quando Jesus Vê ele Chegando Nos braços De Nossa Senhora No colo De Nossa Senhora Jesus vai abrir As portas Do céu Pra ele E mandar ele Entrar Entendeu Com honras E pompas Vai ter até A banda De São Miguel Lá A banda Dos anjos Com as trombetas Tocando Pro meu pai Lá Fazendo recepção De luxo Pra ele É Porque Era como se fosse Eu Né Vai de primeira Classe Pro paraíso Né É isso aí Paizão Você vai de primeira Classe Pro paraíso Viu A minha Passagem O meu bilhete Né Que já Tava Carimbado Pro céu Eu peguei Apaguei Ali o meu nome E escrevi O seu É você Que vai De primeira Classe Pro paraíso Reza muito Por mim Viu Porque eu Agora não sei Nem se eu Vou pegar O voo Pro purgatório Então você Reza por mim Que ó Não tem nenhum Bilhetinho Mais na mão Pra poder viajar Viu Só você que tem Então reza muito Por mim Viu Reza muito Pelo seu filho Que eu vou Precisar muito Da sua intercessão Viu E aí Ele não vai Passar por isso Vai direto Pro céu Né E como eu estava Dizendo Nossa senhora Mostrou toda aquela Maravilha do céu Pra mim Pra outra vidente E aí ela disse assim Essa é a recompensa Que Deus prepara Para aqueles que o amam E que o obedecem E outra coisa Linda do céu Também que eu vi Que eu achei Foi o canto Dos anjos No céu Que era lindíssimo Que era maravilhoso E quando os anjos Cantaram Eu sentia Que vinha assim Um poder Porque eles cantavam Com uma força E com um poder Que a impressão Que eu tinha É que ia assim Me derreter Entendeu Tanto era o poder Que eu sentia Quando os anjos Cantavam E a propósito disso Ontem eu toquei aqui O canto dos anjos Né Que é uma gravação De dois jovens Americanos Que nos anos 70 Fizeram uma música Pra Jesus E gravaram em fita cassete No rolo de fita Quando foram ouvir A música Eles se surpreenderam Porque havia lá Um coro De mais de 800 vozes A gravação Foi analisada Por estudiosos E o que foi constatado O coro Que canta Na gravação Atinge notas Impossíveis Da voz humana Alcançar Segundo O coro Não respira Pra cantar Nós temos que Respirar Pra cantar Senão a gente Não aguenta Esse coro Não respira Porque anjo Porque anjo Não precisa Respirar Anjo Não precisa De ar Pra viver Anjo Não tem Pulmão Então o coro Não respira Segunda Terceira coisa Também Né O instrumento Que acompanha A voz dos anjos Não existe Na face Da terra A única coisa Que se assemelha Um pouco a isso É a harpa E a lira Mas também Não é isso Né E foi também Constatado Que não houve Sobreposição De vozes Ou seja Ninguém pegou A voz dos moços Gravou Com a outra voz Do coro Cantando Junto em cima Ninguém mixou As duas vozes Ninguém misturou É uma gravação Só É uma coisa Só E essa Gravação Eu tinha Desde os anos 90 Quando eu ganhei De um amigo meu Que quando me deu E eu ouvi a primeira vez Eu fiquei Arrepiado Da cabeça aos pés E eu quase Desmaiei Eu pedi pra ele Pelo amor de Deus Que me desse a fita Que eu queria tocar No meu recém formado Grupo de oração Eu cheguei Toquei a gravação Teve gente Que Se emocionou Teve gente Que ficou de boca aberta Não conseguia dizer palavra Teve gente Que ficou todinho Arrepiada E sentia frio Outros sentiam calor A dona Ai Jesus Desmaiou Quando eu ouviu Como sempre Ai quando voltou Eu toquei de novo pra ela Ela já foi desmaiando Eu falei Para Pelo menos agora Ouve até o final E todo mundo Do meu grupo de oração Que ouviu essa gravação Se convenceu Naquele dia Que o céu existe Que os anjos existem E que a vida Não acaba na morte Ali É que ela começa De verdade E que Nossa Senhora Dizia verdade Quando falava Pra nós Que nós Devíamos rezar Muito Rezar muito Pra escapar Do fogo Do inferno E ir pro céu Com ela Porque o céu Existia E é essa gravação Que eu vou tocar Pra vocês Eu tenho a versão Antiga Da fita cassete Que não está Muito legal Não está Muito boa E aí como eu tenho Numa versão Melhor agora Eu vou botar Aqui na minha mesa De som Pra vocês Ouvirem Tá bom E eu espero Que vocês também Possam se maravilhar E se encantar Com esse canto Tanto como eu Me maravilhei E me encantei Em 1993 Então Lá vai pra vocês O canto dos anjos Gravado Que dá uma ideia Principalmente Quando a voz dos anjos Cobre a voz Dos moços Cantando E dá aquele agudo Bem forte Você sente o poder E a beleza Dos coros Dos anjos De Deus Cantando pra Deus E pra Nossa Senhora No céu Onde se Deus quiser Nós vamos cantar Um dia O meu pai Já está garantido Que vai cantar lá Já é Tenor Garantido No coro Dos anjos Do céu Mas nós também Se Deus quiser Vamos chegar lá E agora eu vou tocar Pra vocês ouvirem aqui Que vai cantar lá E agora eu vou tocar Amém. 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 Espera aí que esse aqui não está completo, não tem todo não. A parte principalmente em que a voz dos anjos cobre a voz dos dois moços e dá assim, aquele agudo bem alto que arrepia, não está aqui não. Só na minha gravação que tem. Espera aí que eu já acho aqui e já vou tocar para vocês na versão original e completa, que é muito mais forte, muito mais bonita. Quer ver? Deixa eu ver onde é que foi parar aqui o CD. Estava aqui. No meu tem muito mais. Tem a parte em que o agudo da voz dos anjos, né, sobrepõe-se a voz dos moços, né, e daquele agudo assim, que é a parte assim que mais me tocou e que mais me arrepiou também. Agora vocês vão ouvir direitinho. Presta atenção. Dá para ouvir a voz dos moços cantando, dá para ouvir, dá para ouvir ele tocando violão e aí os anjos de fundo, né, cantando junto e aí depois tem uma hora que a voz dos anjos cobre a deles e dá aquele agudo assim que os estudiosos disseram, né, que nenhuma voz humana alcança esse nível, esse ponto, esse tom, essa altura de canto. Um coro de mais de oitocentos anjos. Ouçamos a reprodução. E aí 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 Tchau, tchau. 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 das mãos de Jesus, é você, está vendo, é você, era eu, era eu que devia estar aí, mas eu dei o lugar para você, então é você, um dia você vai estar desse jeitinho aí, diante de Jesus, em pessoa, recebendo dele a coroa da vida eterna, com os anjos e os santos do céu, todos cantando para você, cantando Osana, cantando Vitória, que coisa mais linda, né? Pois é, prosseguindo a minha narração, vocês viram que esse canto dos anjos é lindo, né? Vale ou não vale a pena você ir para o céu para poder ouvir isso, né? Para você cantar isso, quando eu sofria muito também, gente, nesse ponto eu agradeço muito a Deus a tecnologia, antes de ter a eletricidade, os eletrônicos, os aparelhos que nós temos hoje, a era eletrônica, por exemplo, você gravar isso e guardar isso era impossível, mas como nós vivemos nesse tempo, ao mesmo tempo que é mau, ao mesmo tempo que é bom, porque nós temos a tecnologia que se usada para o bem, ela é um instrumento poderoso, né? Para salvar almas, graças a Deus foi possível ser gravado isso aí, ser guardado isso aí, e todas as vezes que eu sofria muito, eu também escutava esse canto dos anjos, eu lembrava, não, Nossa Senhora disse que eu vou um dia estar cantando com esses anjos essa mesma melodia lá no céu, então eu não posso desanimar, eu não posso também fazer menos por ela do que tudo, eu não posso dar menos para ela do que tudo, do que toda a minha vida, toda a minha força, todo o meu serviço, né? Toda a minha energia até a última gota, e é isso, isso me dava muita força, né? Por isso, eu digo a vocês, se alguém, né, tinha dúvida se o céu existia, se os anjos existiam, como é que os anjos cantam no céu, agora você ouviu um pouquinho de como canto, e olha, ao vivo lá, ainda era mais bonito do que isso aí, se uma fita cassete fosse gravar como os anjos cantam de verdade, arrebentava, queimava, derretia tudo, não dava, não dá porque é um canto tão poderoso e tão lindo que não dá para gravar, e quando Nossa Senhora canta junto, gente, Nossa Senhora tem uma voz de soprano lindíssima, a hora que ela canta, que ela cantava, glória, e os anjos todos repetiam, glória, e ela cantava, glória, e os anjos, glória, nossa, mas aquilo era tão lindo, aquilo vinha no meu coração, assim, ó, que pareciam flechas de amor, assim, que parecia que eu ia desmaiar, parecia que eu ia, assim, sabe, que eu ia morrer, tanto era a beleza e o poder daquele canto, a voz de Nossa Senhora é a mais linda que existe no paraíso, se juntar todos os anjos juntos, não dá a voz de Nossa Senhora, tão forte, tão linda ela é, por isso vale a pena, vale a pena fazer tudo nessa vida, vale a pena rezar o rosário, vale a pena rachar de rezar, vale a pena você deixar tudo, todas as coisas mundanas, vale a pena você deixar tudo, até pai, mãe, irmãos, casa, bens, terra, vale a pena você deixar tudo, qualquer coisa, só para poder ir para o paraíso, ver Nossa Senhora cantando, porque é lindo demais, não tenho condições humanas, entendeu, de, 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 de explicar para vocês como é linda essa música, tem uma, uma soprano que eu gosto muito, que é a Sarah Brightman, né, que canta maravilhosamente bem, quem já ouviu ela cantando em alguma música dela, algum vídeo dela, né, somente quando ela canta Ave Maria, né, de Schubert, Ave Maria, ou quando ela canta Scobo or Fair, né, é lindo demais, é muito lindo, parece um pouco, lembra um pouco a voz de Nossa Senhora, ou então aquela música dela que eu sempre toco aqui, na, 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 eu até vou tentar achá-la aqui agora para tocar para vocês, mas é lindo aquilo, parece muito com Nossa Senhora, mas não chega nem aos pés de Nossa Senhora, Nossa Senhora ainda canta muito mais lindo do que ela ainda, e ainda que a gente juntasse todas as sopranos mais maravilhosas do mundo inteiro, para comparar com a voz de Nossa Senhora, não chega nem aos pés, tá, de Nossa Senhora, não chega. Quando Nossa Senhora canta assim, por isso que eu quase morro do coração, porque quase me mata mesmo, porque é lindo demais, não tem como eu descrever. E a única voz cantando, que eu acho que lembra um pouco a de Nossa Senhora, é só essa daí nessa música, é o que chega um pouco perto, mas ainda está longe, porque Nossa Senhora ainda canta muito mais lindo que isso, muito mais, e é por isso que quando canta quase me arrebenta inteiro por dentro, porque, olha, não existe nada tão lindo, não existe, não pode existir, o céu é Nossa Senhora cantando, vale a pena fazer de tudo, sofrer tudo nessa vida, só para ir para o céu, para ouvir Nossa Senhora cantando assim, porque é lindo demais, e é por isso que eu sempre escolhi essa música de fundo, né, para tantas mensagens de Nossa Senhora, porque é a que mais assim, me lembra ela assim, cantando diante de mim, por isso que não tem gente, não tinha como eu ter outro amor na minha vida, além dela, não tinha como amar, amar outra pessoa, no lugar dela, ao lado dela, não tinha. Porque só ela tem essa beleza, só ela tem essa suavidade, só ela tem essa voz linda, que apaixonou, que encantou o meu coração, nem uma outra mulher, jamais teve, nem terá essa beleza, essa formosura, essa doçura e essa voz. Vejam, vocês já ficam emocionados com essa imagem linda, que vai aqui para a Ibitira, que é do meu pai. Agora vocês imaginem essa mocinha lindíssima, viva e ainda por cima, cantando diante de mim, como é que eu não poderia me apaixonar por ela? Como que eu poderia amar outra pessoa, ou dar, né, a minha vida para outra pessoa, que não fosse ela? Não tinha como, né, até covardia, né, covardia dela, chega toda linda, cantando desse jeito, Ah, mas daí todo mundo se apaixona mesmo por ela, né, só quer ela, só quer saber dela, né, e é por isso, e imaginem essa mãe linda, viva, diante de você, no paraíso, cantando para você desse jeito, e abrindo os braços para te abraçar. Já pensou? Nossa Senhora, né, vale ou não vale a pena a gente ir para o céu? Vale ou não vale a pena? Pois é, voltando ao assunto da visão que a hora está indo, né, e hoje eu estiquei além do que eu queria, Nossa Senhora, virou sermão da soledade, do sábado santo, tem aquele monte de leitura que não acaba mais, e do domingo de páscoa também. Para mim, vou falar do inferno, para a gente encerrar logo, né, o purgatório, eu vou resumir sucintamente, quando nós saímos do céu, desapareceu toda aquela beleza, aquela claridade, naquela aparição que eu estava com a vidente, minha amiga, a porta luminosa do céu se fechou, e aí nós começamos a descer. De repente, nós paramos na frente, assim, de uma, tipo uma caverna, muito escura, cheia de nevoeiro, aonde a gente não conseguia ver direito as coisas lá. De vez em quando dava uns clarões e nós conseguíamos ver. E o que que nós vimos? Vimos pessoas lá dentro sofrendo, pessoas acorrentadas, Tinha pessoas, por exemplo, assim, que tinham, como que a língua pregada, né, numa coluna, e Nossa Senhora disse, esses aqui eram uns fofoqueiros e caluniadores. Depois, Nossa Senhora me mostrou, assim, pessoas com os pés pregados, assim, com pregos, né, de fogo, também numa coisa, parecendo uma pedra de mármore. E aí Nossa Senhora disse, assim, esses aqui eram os que andavam somente nos prazeres, nas festas mundanas e nos deleites do mundo, que andavam nos maus caminhos. Depois, Nossa Senhora mostrava, assim, né, por exemplo, pessoas, assim, com a cabeça toda transpassada, assim, por lanças de fogo. E aí Nossa Senhora dizia, esses aqui eram os soberbos, e os que não, é, renunciavam aos seus maus, é, aos seus maus projetos, os seus projetos de orgulho, de soberba, de grandeza. Então, Nossa Senhora foi mostrando pra nós, né, que cada alma era purificada, era, era atormentada no órgão com que pecou na terra. Lembrando que as almas do purgatório são santas, morreram na graça de Deus. Mas ainda faltou algumas pequenas imperfeições, algumas pequenas faltas que elas não conseguiram espiar na terra, que são as penas dos pecados. Por isso que elas tiveram que espiar no purgatório depois da morte. Tinha almas lá, que Nossa Senhora dizia pra nós, essa vai ficar aqui um ano, essa vai ficar dez, essa daqui vai ficar trezentos anos. Tinha uma alma lá, que Nossa Senhora apontou pra nós, que ia ficar trezentos anos no purgatório. E ela era muito curiosa, ela gostava muito de saber de tudo que acontecia no mundo, com as pessoas, era tão curiosa que queria saber até o que as pessoas pensavam e diziam. Por isso que ela tinha os olhos dela assim completamente transpassados por lanças de fogo que entravam e saíam o tempo todo sem parar. Porque ela não mortificou a sua vista. Então, Nossa Senhora disse, naquilo que o ser humano pecar, aqui no purgatório, terá que espiar. E olha que são almas, como eu disse, boas, santas, que morreram na amizade de Deus. Mas como não terminaram de espiar todos os seus pecados na terra, tem que pagar essas penas no purgatório. Por isso que quando Nossa Senhora chega aqui e dá indulgência plenária e perdoa todas as penas devidas aos nossos pecados, é uma grande graça. Porque quem ia ter que ficar cem anos lá no purgatório com a língua pregada, com pregos de fogo, era tu. Quem ia ter que ficar lá no purgatório com os olhos sendo transpassados por lanços de fogo 100, 200 anos, era tu, curioso. Quem ia ter que ficar com a língua lá toda pregada por pregos de fogo, porque calunia o próximo, porque faz fofoca, mexerico, era tu. E aí, quando Nossa Senhora dá o perdão dessas penas, ela apaga o fogo do purgatório pra você. Zera. Entendeu? E se você se manter em estado de graça, você não vai ter nada que pagar na outra vida. Então, do purgatório foi isso que nós vimos. E Nossa Senhora disse assim, essas pessoas vieram pra cá porque não terminaram de espiar seus pecados na terra. Essas almas precisam das orações de vocês pra saírem daqui. Quanto mais orações elas recebem, a pena delas é diminuída, que nem na cadeia. Tem progressão de pena. Aí diminui o tempo de cárcere da pessoa ali no purgatório e ela é livre, Nossa Senhora vai buscá-la e leva pro céu. E a alma sabe quem é que rezou por ela. Deus mostra pra ela, ó. A Eliana rezou por você, o Marcos rezou por você, a Adriana rezou por você, a Dona Expedita rezou por você, a Lavínia rezou por você. Aí lá no céu ela vira sua intercessora que vai rezar pra você não ir pro purgatório. Entendeu? Vai rezar pela sua salvação. Então, daí aquela porta grande se fechou e nós começamos a descer mais. À medida que a gente descia, eu fui começando a sentir um grande calor, mas não era mais o calor de Nossa Senhora, era um outro tipo de calor. E aí então que nós chegamos assim diante de um lugar muito escuro que quando clareava, dava de ver que era um mar imenso que parecia que não tinha fim. Só que não era mar de água, era um mar de fogo, que não tinha começo e não tinha fim. E quando a gente olhava assim praquilo que parecia o teto daquilo, a gente via que abria assim uma grande janela e começavam a cair pessoas, chovia gente dentro daquele mar de fogo. E as almas já caíam gritando e queimando. Algumas desciam puxadas, levadas por monstros, que nós entendemos que eram os demônios. E aí quando as almas caíam naquele mar de fogo, elas afundavam e quando elas voltavam pra superfície, elas já tinham mudado completamente. Já não pareciam mais seres humanos. Pareciam monstros, né? Que não tinham nem forma e nem aparência humana. Eu me lembro muito bem de ter visto assim uma mulher. Primeiro ela era muito bonita. Bonita, com o cabelo grande, loira, vestida assim com um vestido vermelho, né? Seios salientes, assim. Uma mulher daquela, assim, que como os homens diziam naquela época, né? Era um avião. Muito bem. Ela era muito bonita. De repente, eu lembro muito bem que ela fez assim, que ela abaixou a cabeça. Uma grande chama subiu assim, queimou ela todinha. E quando ela levantou assim a cabeça, ela já tinha perdido completamente a aparência humana. O rosto dela era o rosto, assim, de um monstro. Ela tinha rabo de cobra, um corpo, assim, parecido com com um corpo peludo, parecendo que era um misto de réptil, com um urso, lobo, uma coisa assim, uma coisa horrível. E ela tinha dentes, né? Assim, afiados de vampiro, de morcego. E quando ela abria a boca, saiam serpentes, tipo najas, de fogo, que ficavam assim ao redor dela, se enrolando nela. e aquelas serpentes mordiam ela sem cessar, e ela gritava. E Nossa Senhora disse, esta alma morreu obstinada no pecado. E aí, nós vimos os demônios. Os demônios se distinguiam pela forma mais horrível, né, do que das almas condenadas. E principalmente Satanás, ele era, de todos os demônios, o mais feio. Tem a foto desse monstro aqui, que a gente vai mostrar, que é a que eu achei, assim, que mais se parece com o demônio. Mas não é ainda isso. Ele é mais feio que isso. Principalmente o cabelo, assim, esse cabelo, é, é, caído, assim, com esse, com esse coisa aqui em cima, é o que mais se assemelha ao cabelo de Satanás. O rosto também, os dentes, o olhar mal, o chifre e as asas. Se parece muito. Com as do, do próprio Lúcifer, né, todas as vezes que eu vi, as asas dele eram assim, o cabelo e o rosto também. Mas ainda é muito mais feio do que isso aqui. Isso aqui ainda está bonitinho. Isso aqui ainda serve para ser modelo, top model, lá no inferno. Viu? Porque o demônio ainda é muito pior que isso aqui. Nunca vi nenhuma figura de monstro que se assemelhe, que chegue sequer perto à feiura de Satanás. mas a que mais se parece com ele é essa aqui. Viu? É essa aqui. É a que mais me lembra ele, é essa aqui. Agora você já pensou? Esse monstro horrível, te agarrando pelo braço e te levando com ele, dizendo para você, agora você é meu, não há ninguém mais para te salvar das minhas mãos, e agora eu vou te torturar por toda a eternidade, noite e dia, sem parar. Já pensou? É isso que vai acontecer se você não obedecer as mensagens de Nossa Senhora, se você não rezar, se você não for bom. Se você não desprezar as coisas mundanas, pelas coisas celestes, enquanto ainda dá tempo. Então para e pensa nisso. Você tem duas escolhas, ou ir viver com essa senhora lindíssima aqui, com essa senhora belíssima, que te ama e que vai fazer com você. A mesma coisa que ela fez com aquela menina que rezava o rosário todo dia lá no Paraguai, Nossa Senhora pegou ela, levou ela para o céu, a menina ficou dois dias sumida e os pais procurando, procurando, procurando e ninguém achava a criança. Depois de dois dias, a criança apareceu na porta da casa e quando os pais perguntaram onde é que ela estava, porque ela tinha sumido, ela disse que uma senhora lindíssima, com um rosário na mão, tinha surgido diante dela, tinha pego ela pela mão e tinha levado ela para ver um lugar maravilhoso, tinha feito ela comer coisas deliciosas naquele lugar e tinha dado o filho dela para ela brincar com ele e disse que ele era maravilhoso, formoso, lindíssimo e depois de dois dias, Nossa Senhora trouxe a criança de volta. Levou ela para ver o céu, para comer os manjares do céu e experimentar as delícias do céu porque aquela criança rezava o rosário para ela todos os dias, ela e a irmãzinha. Então você tem a oportunidade de ir morar com essa senhora lindíssima no céu, igual o meu pai vai morar. O meu pai vai. Ele vai comer os manjares do céu. Ele vai experimentar as delícias do céu porque eu dei para ele o meu lugar lá. Você também tem a oportunidade de ir morar com essa senhora lindíssima lá. Provar os manjares deliciosos, todas as delícias do céu. Ou então você escolher as coisas do mundo, as coisas mundanas, o pecado, acompanhar o mundo que vai pelo caminho largo da perdição e ir morar com esse monstro aqui. Você que sabe. A decisão é sua. Se você escolher os prazeres, se você escolher o caminho largo desse mundo, o caminho dos prazeres, onde você não é perseguido, você não é criticado, você não é atacado porque você reza, porque você é bom, porque você é de Nossa Senhora, né? Todo mundo dá tapinha no teu ombro e diz que é teu amigo, né? Mas te engana. É teu amigo enquanto você tem a carteira cheia. Na hora que você ficar pobre, doente, velho, eles vão esquecer de você. Esses dias eu soube da história de um ator famoso, né? De canal de televisão famoso aqui do Brasil que morreu como? Morreu de depressão. Porque ele ficou velho, a emissora de TV não chamava ele mais pra fazer novela, não dava nenhum papel mais pra ele, ficou deprimido, não quis comer mais, não quis também tomar remédio, morreu desse jeito. Amíngua. De depressão. Por quê? Porque ele não conseguia aceitar que ele não valia mais nada pra emissora. de uma hora pra outra, ele era um artista famoso, requisitado pra novela, de uma hora pra outra ele ficou velho, a emissora disse, não, não tá velho, tá acabado, não vamos querer mais. Jogou na lata do lixo. E ele de tristeza por isso morreu. Assim são os amigos do mundo. Hoje eles enganam você, dizem pra você, não, não seja amigo de Nossa Senhora, larga essa Nossa Senhora pra lá, Nossa Senhora não te dá dinheiro, Nossa Senhora não te dá amor, Nossa Senhora não te dá nada, Nossa Senhora só te dá mensagem e terço pra você rezar. Vem comigo, né? Vamos com a gente, vamos ser felizes, vamos curtir a vida. É isso que o demônio diz pra você através da boca dessas pessoas que querem te enganar. Mas no fim da sua vida, quando você ficar velho e pobre, eles vão te jogar fora na lata do lixo. E ainda por cima, depois da morte, o demônio vai te dar como recompensa por você ter seguido ele nos prazeres dessa vida, esse fogo horrível do inferno, onde você vai sofrer eternamente. Teve uma pintora, acho que coreana ou tailandesa, não me lembro agora, que ela teve uma graça mística, ela foi convertida, quando ela, um dia, ela passou mal, caiu, e enquanto ela ficou desacordada, Deus levou ela no inferno e mostrou pra ela todas as penas e os sofrimentos do inferno. Eu vou achar os quadros que ela pintou, vou trazer e vou mostrar pra vocês aqui na próxima. Ela, depois que ela voltou a si, ela pintou quadros dos tormentos que ela via as almas sofrendo no inferno. Gente, ela pintou, acho que uns 20 ou 30 quadros. É tão horrível que na primeira vez eu aguentei ver só até o quarto. Só até o quarto quadro. Aí eu tive que rezar, respirar, criar coragem, e depois eu continuei vendo até o final. É horrível. E é exatamente aquilo que eu também vi com a outra vidente quando Nossa Senhora me mostrou. É horrível. Viu? Horrível. E nesse fogo, se pelo menos, gente, esse fogo tivesse um prazo, né? Você caindo no fogo do inferno. Se você tivesse a esperança de dali a um ano você sair, ou dali a 10 anos você sair, ou dali a 100 anos que fosse você sair, tudo bem. Mas você não tem esperança mais. Você nunca mais vai sair dali. É uma prisão perpétua onde você será torturado e queimado noite e dia sem parar. Não vai fazer isso não, tá? Mas tenho certeza que todo mundo aqui já queimou a mão no fogão na cozinha um dia. Não é mesmo? Ou numa vela. Você sabe a dor que é. Imagina o seu corpo inteiro com aquela dor queimando por toda a eternidade. Uma queimadura que jamais cessará. Que nunca sarará. Né? Quando você aproxima a mão assim do fogo de uma vela, você já afasta logo, né? Porque é muito quente. Você não tem coragem de pôr o seu dedo na chama da vela. Imagine o seu corpo inteiro dentro daquela chama queimando pra sempre. E agora eu pergunto, os prazeres desse mundo valem isso? Acho que não. Né? E voltando à minha narração, quando eu via aquelas almas caindo e voltando pra superfície do fogo já transformadas em demônios, né? Eu via como o fogo assim girava, 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 subia e aquelas almas subiam gritando e blasfemando contra Deus. E aí depois aquele fogo cessava e as almas caíam de novo naquele fogo e aquele tormento se repetia continuamente. Eu também via, por exemplo, os demônios, né? com as garras deles assim, as unhas bem pontiagudas, né? Cravando as unhas assim naquelas pessoas e arrancando pedaços daquelas pessoas e devorando. Via também os demônios arrancando, né? Pedaços daquelas pessoas, uns arrancavam as pernas, os outros os braços. Eu via um demônio, eu lembro muito bem desse que me gravou muito. Ele parecia uma serpente, parecia uma uma sucuri bem grande, só que com a cabeça bem larga e tinha assim ao longo de toda a cabeça até o rabo assim, muitas cristas assim, entendeu? E aquele demônio em especial, ele tinha umas garras assim, que ao mesmo tempo pareciam asas, muito pontiagudas e eu lembro que ele pegava assim uma alma com as garras dele assim, ele arranhava ela todinha assim, unhava todinha ela e arrancando aquilo que parecia assim o couro dela. E aí depois aquele demônio colocava assim aquela alma na boca, aquela pessoa na boca e ele mastigava aquela pessoa. Entendeu? E aí depois o ventre daquele demônio, daquela cobra crescia e aí então ele se abria e vomitava a pessoa pra fora outra vez e daí ele tornava agarrá-la, tornava a unhá-la de novo e arrancar aquilo que parecia o couro dela e voltava a comer. e assim incessantemente sem parar por toda a eternidade. Eu me lembro que esse me impressionou mais e foi assim o que mais se gravou dentro de mim. Toda vez que eu vejo uma cobra eu me encho de pavor não só porque eu tenho medo de cobra mas também porque eu me lembro daquele demônio que parecia uma cobra. Eu fico imaginando meu Deus se ver uma cobra normal aqui da terra já é tão pavoroso parece que ela vai te pegar e você vai morrer e ela vai te matar imagine o que não será cair na mão daquele demônio lá. E Nossa Senhora disse pra mim que aquele demônio era o encarregar de torturar as pessoas que pecavam por adultério fornicação e prostituição. e tinha também os demônios que torturavam as almas que mentiam que eram os demônios que arrancavam a língua das pessoas eram os demônios encarregados de torturá-las porque elas mentiam ou então de transpassá-las com a língua delas com as suas unhas ou então com umas lanças assim de fogo. Incessantemente eles puxavam a língua da pessoa numa coisa assim parecendo uma pedra de fogo e aí eles transpassavam a língua da pessoa com aquelas lanças incessantemente sem parar e a pessoa gritava pedia socorro mas não havia mais socorro porque o tempo da conversão e da salvação já não existia mais. E Nossa Senhora foi explicando pra nós né cada tormento e cada e cada demônio também que era encarregado de torturar as almas no inferno. aquela visão foi tão forte né que eu e a outra vidente nós começamos a gritar de horror de pavor e a minha tia que estava do lado mas a mãe da vidente o pai a prima as pessoas que estavam no cenáculo disseram que nós gritamos tanto que eles ficaram apavorados né e estavam assim já quase pra pra desmaiar de pavor porque eles viam a gente gritando e contando que a gente vinha voz alta né sem se dar conta de que eles estavam ouvindo e os gritos que nós dávamos eram tão grandes que eles disseram que quase estavam desmaiando de horror a minha tia mesmo ela estava branca como cera quando terminou mais branca que o semana da rosa mística e quando acabou ela disse pra mim assim eu nunca esperei que eu fosse viver pra ver o que eu que eu vi aqui hoje eu nunca mais vou esquecer essa noite nunca mais enquanto eu viver e já passou 23 anos e ainda hoje quando eu encontro com ela ela lembra ela conta de tão forte que foi e aí eu me lembro né que naquela época já tinha padre que dizia assim que inferno não existia que isso daí era conto da carochinha que isso aí era a história dos pais da gente pra assustar a gente pra gente obedecer a eles padres que diziam não Deus é misericordioso Deus perdoa tudo Deus aceita tudo Deus aceita todo mundo inferno não existe parem de ficar falando isso aí pras crianças na catequese que a igreja não acredita nisso entendeu e aí eu falei pra Nossa Senhora não por mim mas pra poder dar uma resposta pra eles porque eu sempre acreditei no inferno e sempre tive medo dele mas pra dar uma resposta pra eles eu perguntei pra Nossa Senhora mãe as pessoas dizem que o inferno não existe quando nós voltarmos e contarmos tudo isso elas vão negar elas vão dizer que não existe elas vão dizer que Deus é misericordioso e perdoa tudo o que é que a gente deve dizer pra eles por que que Deus mandou essas pessoas pra cá aí Nossa Senhora disse assim Deus mandou essas pessoas pra cá porque elas cometeram pecados graves e imperdoáveis por isso por isso pra elas não há salvação então existe um limite da paciência divina um pecado imperdoável por exemplo que Nossa Senhora já me disse negar as aparições dela perseguir as aparições dela é outro entendeu negar os milagres de Nossa Senhora blasfemar contra Nossa Senhora essas blasfêmias nojentas que os padres de hoje dizem dizendo que Nossa Senhora é uma mulher qualquer que ela não é milagrosa que ela não é poderosa que ela não tem poder nenhum que ela não manda em nada nem no céu nem na terra que ela era uma mulher comum como eu e você que somos pecadores blasfêmias negando a imaculada conceição dela a virgindade dela teve um padre por exemplo que numa num curso de teologia para catequistas que eu estava uma vez que ele chegou e ele falou assim que ele não acreditava na virgindade de Nossa Senhora não na pureza de Nossa Senhora não que imagina se São José e Nossa Senhora iam aguentar ficar morando a vida inteira dentro da mesma casa sem fazer nada um com o outro imagina que só uma criança boba e tola acredita numa coisa dessa entendeu então negou a virgindade de Nossa Senhora totalmente blasfêmias como essa são imperdoáveis blasfêmias como a dos protestantes que dizem que Nossa Senhora não subiu ao céu em corpo e alma porque ela está morta na terra é imperdoável negar os privilégios as prerrogativas de Nossa Senhora é um pecado imperdoável negar a verdade conhecida como tal é um pecado imperdoável afastar as almas principalmente das crianças de Nossa Senhora e isso os padres fazem muito bem negando as aparições de Nossa Senhora e afastando as almas que podiam vir pra ela pra ela salvar e não vem por culpa deles isso é um pecado imperdoável entendeu e depois num outro dia com mais tempo eu faço uma lista dos pecados imperdoáveis pra vocês hoje não vai dar tempo mas esses aí Nossa Senhora me disse que são imperdoáveis inclusive Jesus uma vez no começo das aparições me disse assim ó eu sou capaz de perdoar todas as blasfêmias contra mim mas contra minha mãe não porque eu não admito que ninguém blasfeme contra o meu templo contra a minha morada contra o meu segundo céu contra a obra mais perfeita e magnífica que saiu das minhas mãos não perdoarem as blasfêmias contra aquela que me levou no seu ventre nove meses que me deu seu sangue a sua carne a sua substância que me alimentou com seu leite puríssimo contra a minha mãe não perdoarei essas são imperdoáveis e os padres do Brasil todos já fizeram essas blasfêmias todos todos já fizeram esse pecado imperdoável todos por isso que não vou nas missas deles entendeu não vou já nos anos 90 aqueles padres desgraçados que tinham aqui em Jacarei viviam em toda missa fazendo blasfêmia contra a nossa senhora tanto que eu falei não vou mais e é claro quando você se obstina no pecado de não obedecer as mensagens de nossa senhora de não acreditar mesmo depois de tantos sinais evidentes que provam por A mais B que é a nossa senhora que aparece como o caso aqui das aparições de nossa senhora aqui os sinais que tem no filme Vozes do Céu 3 e 4 quem não assistiu assista os sinais das fotos que eu já apresentei para vocês aqui a cura da dona Elza de São José do Rio Preto que foi curada por nossa senhora e por mim rezando o rosário ao pé da cama dela lá na UTI do hospital e que foi curada de pancreatite já em grau em último grau irreversível e quando todos os médicos esperavam a morte dela naquela noite nossa senhora me levou lá para eu rezar o rosário junto da cama dela e ela foi curada na mesma semana foi liberada da UTI do hospital voltou para casa um mês depois fez os exames porque os médicos não conseguiam acreditar que a cura ia durar e constataram que o pâncreas dela estava melhor que o pâncreas de um bebê recém-nascido melhor que o meu e o seu depois de todos esses sinais e mais as milhares de provas que Nossa Senhora deu aqui para um para outro para um para outro entendeu que é ela se mesmo assim a pessoa se obstina na sua descrença é claro que ela está fazendo um pecado contra o Espírito Santo porque ela está se obstinando no pecado então ela está fechando para si mesma a porta da salvação eterna então é pecado contra o Espírito Santo obstinação no pecado é um dos quatro pecados contra o Espírito Santo então é claro que não vai se salvar claro que vai para o inferno claro que leva para o inferno esse pecado como que não é obstinação no pecado e obstinar-se no pecado seja ele qual for inclusive o de não crer e não obedecer as mensagens de Nossa Senhora leva a condenação logo é pecado contra o Espírito Santo sim então Nossa Senhora disse para mim para outra vidente essas pessoas vieram para cá porque elas cometeram pecados graves e imperdoáveis e um deles é o pecado de se obstinar na descrença no pecado e não obedecer as mensagens de Nossa Senhora mesmo depois ela ter dado tantos sinais aqui em Fátima em Medjugorje em todo lugar provando por A mais B que é ela é pecado contra o Espírito Santo sim e leva a condenação e parentes seus podem estar cometendo esse pecado gente que você conhece e é por isso que é preciso rezar e jejuar muito pela conversão deles porque se a morte o surpreenderá sim obstinados nesse pecado não há salvação entendeu então pra que serve a nossa oração como é que a nossa oração salva eles salva sim você reza por eles você jejua por eles né você coloca um grande poder né sacrificial intercessório nas mãos de Nossa Senhora ou méritos de boas obras suas também pra que Nossa Senhora né alcance de Deus a graça da conversão para aquela pessoa aí ela se converte aceita a Nossa Senhora reza muda de vida aí se salva é assim que a nossa oração salva entenderam por isso que Nossa Senhora pede pra gente rezar por eles pelos pecadores porque nós somos a única esperança deles porque por eles mesmos eles nunca vão sair da obstinação do pecado e obstinar-se no pecado é pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão nem nesse mundo nem no outro né então de vez em quando eu fico sabendo né por exemplo teve um padre em São Paulo que eu fui uma vez convidado pra fazer um cenário lá numa igreja não deveria ter aceitado mas na época aceitei porque as pessoas me pediram muito eu fui cheguei lá o padre velhinho acreditava nas aparições me recebeu bem com Nossa Senhora eu tava com uma outra imagem dela lá aí o outro novo foi lá né negou as aparições me desaforou me desacatou me desafiou aí meu sangue ferveu eu deixei ele falar tudo quando ele terminou de falar eu não quis nem retrucar o que ele disse eu corri atrás dele pra pegar ele aí ele ele conhecia a igreja eu não conhecia né primeira vez que eu tava ali então ele se enfiou lá pelos corredores lá e sumiu e eu abrindo arrombando tudo quanto é porta pra catar ele pra pegar ele não achei se escafedeu lá né aí fiz o cenáculo tudo né mas falei aqui nesse lugar não volto mais né tempos depois passou uns 5, 6 anos eu recebi eu falei só que eu voltei no microfone também falei assim ó eu amaldiçoo esse padre pelo que ele fez com Nossa Senhora aqui se fosse pra trazer eu e Nossa Senhora aqui pra nos ofender então que não trouxesse já que fez isso eu amaldiçoo esse padre e que caia sobre ele um grande castigo pra ele pagar o que ele fez hoje aqui muito bem passou 5, 6 anos deu uma notícia do padre padre belo formoso curtindo a vida debochando as aparições de quem vinha aqui tirou muita gente inclusive daqui também que ele foi trabalhando fazendo campanha contra até que muitos não vieram mais mas eu falei o que é dele tá guardado eu joguei a minha maldição sobre ele e ele vai pagar e todo mundo vai ver a verdade quando acontecer o castigo todo mundo vai ver quem é o santo e quem não é quem é o justo e quem não é passou 5, 6 anos apareceu aqui umas pessoas de lá daquela igreja que tinham me convidado pra ir lá e aí sabe o que elas vieram fazer aqui? vieram aqui a pedido do tal padre falei assim o que? por que? aí eles disseram assim ah porque ele tá com câncer na boca 70% da língua dele ele já teve que cortar que tirar e o câncer já se espalhou pela laringe e pela faringe e os médicos deram como caso perdido e foi ele mesmo que mandou a gente aqui pra pedir pra você rezar por ele pela cura dele aí eu disse ah já tô rezando eu já vou já vou rezar já já vou rezar por ele que vou rezar por ele porque fui eu que lancei essa maldição sobre ele pra ele aprender a nunca mais entendeu atacar nossa senhora em público e afastar as almas em grande número dela agora ele vai pagar por todas as almas que ele afastou dela e eu não vou retirar minha maldição nem sei se aquilo morreu deve ter morrido porque porque os médicos disseram que tava condenado né não passava de um comunista de um soberbo de um orgulhoso tomara que tenha morrido mesmo entendeu não rezei e não retirei minha maldição também não retiro e sobre aqueles que verdadeiramente perseguem nossa senhora aqui eu lanço mesmo o castigo e não retiro o que eu lanço pra aprender teve um outro também que eu pedi pra nossa senhora lançar um castigo sobre ele pra servir de prova de exemplo que era um dos que mais me persegui no começo das aparições que tá com a cara toda assim ó tá assim ó tá desse jeito teve gente também que negou as aparições aqui que ficou com um zóio mais alto que o outro né um olho maior do que o outro ficou parecendo uma coisa assim ó é viu toma cuidado viu porque o castigo vem o castigo vem teve uma protestante que olha só ela abriu uma igreja dela ela era uma pastora uma pastora dessas dessas fajuta e ela abriu uma igreja bem de frente com a minha casa onde eu fazia os cenáculos de nossa senhora eu tava lá rezando com as pessoas e ela tava lá gritando insultando e tudo né sobretudo eu tinha uma imagem de nossa senhora na frente da minha casa no meu jardim onde nossa senhora fez a roseira florir e ela quando passava em frente diziam que ela cuspia tinha um outro homem também da rua da minha casa que quando passava na frente da minha casa cuspia enquanto eu tava lá rezando veio o câncer na boca dele também e essa pastora também fazia isso e ela chegou a dizer na igreja dela eu não ouvi porque eu não ia lá mas depois me contaram que ela disse assim que ela rezava né pra que um carro passasse em cima de mim e me matasse pra eu parar de enganar as pessoas e levar as pessoas a idolatrar essa mulher que é um demônio que é nossa senhora olha só ela falou isso passou mais ou menos uns três meses olha o que que aconteceu um caminhão pegou passou em cima da filha dela matou a filha dela na mesma hora assim ó aqui na cidade foi o maior bafafá na época né morreu a filha dela uma semana depois o filho dela também foi atropelado e morreu aí ela acabou a fé dela acabou o escuto acabou a fé o senhor dela acabou tudo foi tudo pro beleléu aí quando vieram me contar falei assim ó bem feito cospe mais na frente da minha capela cospe mais na frente da minha casa né deseja mais que um carro passe em cima de mim e me mate olha só em cima de quem Deus fez o carro passar de mim ou do filho dela do filho dela só que foi muito melhor ter sido no filho do que na mãe porque se ela tivesse morrido né matou acabou mas como foram os filhos que morreram enquanto ela viver ela nunca vai parar de sofrer porque a cada dia que ela lembrar dos filhos olhar pras coisas dos filhos dar pra cama dos filhos pro lugar na mesa vazio dos filhos ela vai sofrer ela vai chorar então é uma dor muito pior que se tivesse passado em cima dela o castigo foi tremendo né e eu lancei minha maldição sobre ela falei pra nossa senhora mande um castigo em cima dessa mulher e cale a boca dessa mulher mandou pois é voltando aqui ao inferno pra passar régua como vocês viram aqui o inferno é terrível né e isso daqui que tá nessas estampas aqui olha não é nem de longe tá igual ao que nós vimos lá quando eu tiver com os meus filmes em 3D pronto eu vou fazer as cenas do inferno que eu vi lá o mais próximo possível da realidade aí vocês vão ter uma pequena ideia do que é né porque é horrível demais pra descrever e eu me lembro que quando a nossa senhora me mostrou a segunda vez o inferno que já foi no monte antigo das aparições e foi uma visão que demorou mais ou menos uma hora foi tão terrível o que eu vi né e naquele dia eu vi a nossa senhora assim né olhando pras almas assim condenadas no inferno chorando sangue e suando sangue então eu ali eu vi o tamanho da dor e do sofrimento de nossa senhora vendo a perda eterna dos seus filhos que nunca mais ela ia ter de volta nos seus braços era uma dor terrível demais pra poder descrever uma dor imensa saia sangue dos olhos de nossa senhora ela suava sangue do rosto do pescoço das mãos e o vestido dela ficou todo manchado de vermelho todo manchado de sangue que ela suava e enquanto ela suava ela chorava e ela só balbuciava assim os meus filhos os meus filhos e chorava e ali eu vi o quanto nossa senhora sofre quando uma alma cai no inferno porque ela nunca mais vai ter aquele filho de volta nem a esperança de tê-lo de volta ela poderá ter mais então isso é uma dor muito cruel pro coração de nossa senhora que nós devemos aliviar e consolar com as nossas orações rezando também pela conversão dos pecadores porque é por culpa deles por causa deles que nossa senhora sofre que ela chora e quando nossa senhora trouxe eu e a outra vidente antes de terminar aquelas almas que eu e a outra vidente víamos no inferno as almas lá não tem nem amor nem caridade nem bondade pra avisar a ninguém que deixa o pecado porque senão vai parar lá no inferno elas são más como o satanás e querem mais é que todo mundo se dane mas naquele momento Deus fez com que elas olhassem pra nós e dissessem fujam 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 daqui fujam rezem sejam bons porque se nós pudéssemos rezar um terço que fosse nós não estaríamos aqui nós não rezamos por isso estamos aqui fujam fujam agarrem o terço e rezem fujam e daí de repente Deus tirou delas né aquele poder que as obrigava né a nos avisar e daí elas já começaram a blasfemar seus malditos né vocês que ainda rezam o terço são os malditos nós queremos que vocês é se percam que vocês venham pra cá sofrer como nós seus desgraçados esse Deus desgraçado que nos atormenta que nos faz sofrer Deus mal eu odeio a Deus eu odeio Deus era assim que eles blasfemavam e aí só que aquilo na hora me impressionou um pouco mas eu não fiquei com muito medo porque eu sabia que Nossa Senhora estava ali comigo né e que ela não poderia me fazer nenhum mal e aí Nossa Senhora começou a subir conosco e quando a gente viu ela desceu conosco na sala da casa lá da vida onde nós estávamos e quando a gente levantou do chão nós estávamos inchados com o rosto inchado com o corpo inchado pálidos como cera parecia que nós tínhamos assim anemia profunda né a gente demorou mais ou menos assim uns 40 minutos a uma hora pra voltar ao normal e naquela noite nem nós nem ninguém mais que estava ali presente conseguiu dormir né e foi aí que eu e minha tia tomamos a decisão de rezar os 13 terços todos os dias porque nós vimos que o inferno era terrível e era muito fácil ir pra lá bastava um vacilo bastava um pecado e pronto e é por isso que nós tomamos a decisão de rezar muito pra não irmos pra lá né e dali a 5 6 meses Nossa Senhora veio e me prometeu o céu quando ela quando ela disse isso e eu lembrei da visão do inferno que ela tinha me dado vocês não podem imaginar como eu respirei aliviado porque eu tinha garantia de Nossa Senhora que pra aquele lugar horrível eu não iria jamais e esse medo na hora da morte eu não precisava ter né e vejam é eu vivi durante 23 anos consolado pela promessa do céu todo dia à noite quando eu encostava minha cabeça no travesseiro eu pensava né eu lembrava da visão do inferno porque todo dia eu lembro dela todo dia quando eu rezo e principalmente quando eu à noite quando eu vou dormir e faço minha última meditação volta tudo em mim aquelas cenas e eu gelo quer dizer hoje eu gelo de medo antes quando eu tinha a promessa do céu eu não gelava não porque eu tinha certeza que pra lá eu não ia eu lembro do céu e do inferno e eu dormia consolado sabendo que eu tinha a promessa do céu e que pro inferno eu não ia né e agora quem tem essa promessa consoladora é o meu pai Carlos Sadeu ele é o único ser humano que eu conheço que pode encostar a cabeça no travesseiro à noite e pode dormir sossegado porque pro inferno não vai vocês não podem imaginar como eu dormia consolado e dormia aliviado sabendo coitadinhas as outras pessoas elas vão dormir agora e nenhuma delas sabe se amanhã será vivo e se não amanhecer vivo não sabe se vai pro céu talvez hoje mesmo a noite vai pro inferno eu sou o único que tem a tranquilidade e o sossego que se nessa noite eu morrer e não acordar vivo pro inferno eu não vou nossa senhora vai vir me buscar aqui de noite e vai me levar com ela pro céu e o demônio não vai conseguir nem chegar perto de mim não vai conseguir ele chegar perto de mim nem a quilômetros de distância porque eu vou direto com nossa senhora pro céu eu sou o único meu Deus como o senhor é bom pra mim minha mãe como a senhora é boa pra mim como a senhora me ama obrigado por ter me dado em dezembro de 93 essa promessa consoladora do céu porque eu sou o único que pode dormir sem medo que se morrer dormindo pro inferno não vai todos os outros não tem essa certeza todos os outros seres humanos não tem essa consoladora certeza essa consoladora promessa ninguém sabe o que o espera se morrer nessa noite dormindo eu sou o único que sabe o que me espera se eu morrer dormindo o céu que a senhora me prometeu né e no dia 7 de junho agora essa promessa essa tranquilidade eu dei pro meu pai Carlos Sadeu agora eu já durmo assim já durmo preocupado eu já durmo com o texto na minha mão né rezando ali rezando pra São Judas São Judas sede no céu meu potente advogado São Judas sede no céu meu potente advogado São Judas se eu morrer dormindo essa noite pelo amor de Deus me salva vem me buscar não deixa o demônio pôr a mão em mim pelo amor de Deus São Judas valei-me socorra-me eu faço o que o Senhor quiser mas não me abandona né eu já durmo já agora meu Deus preocupado meu Deus se eu morrer dormindo essa noite aonde será que eu vou parar qual será o meu fim São Judas Sadeu valei-me e aí eu já começo aquela ladainha minha Nossa Senhora eu ofereço pra Senhora os méritos do Rosário Meditado 258, 259, 260, 261 só que ao invés de contar carneirinho eu conto rosários eu conto do 1 até o 333 e vou oferecendo pra ela os méritos de tudo já pra deixar tudo ali arrumadinho né na mãozinha dela ali porque se eu morrer a noite dormindo né os méritos já tá ali né que agora né agora Jesus o céu né agora eu não tenho mais garantia nenhuma não tenho mais certeza nenhuma valei-me minha Nossa Senhora morrendo no meio da noite o que vai ser de mim né e o meu pai é o único que pode dormir sossegado encostar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado que se de noite morrer pro inferno não irá né a morte não vai surpreendê-lo né em pecado sem a salvação porque Nossa Senhora transferiu pra ele as duas coisas a morada celeste que era minha e também a graça suficiente e habitual pra ele morrer em odor de santidade e ser santo na terra e santo no céu é as duas coisas então ele é o único que pode dormir sossegado que se não vê o sol nascer no dia seguinte né se morrer dormindo aqui na terra vai abrir os olhos e vai acordar no colo de Nossa Senhora no céu livre do inferno salvo desse horror todos nós né nenhum de nós tem essa consoladora promessa por isso que nós temos que rezar muito vigiar e orar né o tempo todo como Nossa Senhora nos disse porque não sabemos nem a que hora Jesus voltará e nem a que hora nós voltaremos pra ele pela morte por isso vigiai e orai disse Nossa Senhora né e essa semana fez portanto 23 anos daquela visão do céu e do inferno do inferno que os pastorinhos de Fátima também viram no filme como vocês viram aquele fogo subindo lá do inferno né horrível né aquela parte também do filme né que a irmã Lúcia fica pensando no que o padre disse né que Nossa Senhora de Fátima era o demônio que aparecia pra eles e aí né ela tem aquele pesadelo com o demônio né com aquela garra assim né em chamas agarrando ela já pensou você ser agarrado por aquela por aquela garra e ser levado pra aquele fogo lá embaixo de onde nunca mais você vai ser libertado é horrível pare e pense sobre isso e você vai sentir um grande desejo de rezar mais de ser melhor de ser bom de ser santo você vai sentir também uma profunda gratidão por Nossa Senhora porque ao trazer você aqui pras aparições de Jacareí ao trazer você pras aparições dela aqui ao fazer você conhecer as aparições dela fui olhar ali pra ver se não tinha travado que toda vez que acaba a bateria trava ao trazer você aqui na escola de santidade dela Nossa Senhora já livrou 50% você de ir pro inferno ela já eliminou 50% da possibilidade de você ir pro inferno os 50% dela ela já fez que foi trazer você aqui foi fazer você conhecer as mensagens dela ensinar você a rezar ensinar você a ser santo você caminhar pro céu o outro 50% é teu é você que tem que dar pra ela como? obedecendo as mensagens dela fazendo o que ela pede se você fizer isso você pode ter certeza que você não irá para o inferno sobretudo se você meditar no inferno você vai agradecer muito a Nossa Senhora principalmente porque ao trazer você aqui e ensinar você a rezar o rosário que você antes não rezava Nossa Senhora te deu a maior prova de amor e o maior presente de todos sabe por que? porque ela disse aqui porque ela disse aqui e ela disse prometeu pra São Domingos é uma das 15 promessas dela que ela deu pra São Domingos quando ela apareceu deu o rosário pra ele ela disse que os verdadeiros devotos no meu rosário aqueles que me servirem rezando o meu rosário todos os dias não conhecerão as chamas eternas ou seja a salvação eterna foi o que ela prometeu pra quem reza o rosário então o rosário salva sim e olha que os padres especialmente o padre lá da cidade do meu pai Carlos Sadeu o que ele disse pras pessoas ensina pras pessoas lá dos grupos de terço de oração que o rosário não salva que a pessoa tem que ler a palavra de Deus que o rosário não vale nada e Nossa Senhora disse pra São Domingos o contrário que quem me servir rezando o meu rosário todos os dias não conhecerá as chamas do inferno então o rosário salva sim desde que você reze ele com amor e com coração reza reza sim que salva então ao trazer você aqui e ao ensinar você a rezar o rosário que você não rezava Nossa Senhora deu pra você a maior arma de salvação que existe o rosário então ela foi ou não foi boa com você então se você meditar nisso se você meditar nisso se você meditar que ao trazer você aqui e dar o rosário pra você ao ensinar você a rezar o rosário aqui nas aparições de Jacareí e não é porque é rosário é o melhor rosário como disse a Madre Inês do convento da Madre Mariana lá em Quito no Equador o rosário bem meditado meditando cada mistério o melhor rosário meditado que aquela madre já viu e olha que ela tá no convento há 50 anos e reza o rosário há 50 anos e disse nunca vi um rosário tão bem rezado como esse que Dom Marcos né fez faz nunca vi pra vocês terem uma ideia pra vocês terem uma ideia né as freiras do convento onde eu pegava o livro místico A Cidade de Deus quando elas ouviram o rosário meditado que eu gravava no começo teve umas que resistiram depois teve outras que aceitaram por fim elas acabaram rezando deixaram de rezar o rosário do jeito delas pra rezar do meu tem umas freiras também de um convento lá na Argentina que quando conheceram o meu rosário meditado largaram de rezar o rosário do jeito delas e passaram a rezar só do meu gravado porque eles disseram que nunca viram melhor tem umas freiras carmelitas olha só carmelitas hein de clausura que vivem lá o dia inteiro rezando louvando servindo ao Senhor e Nossa Senhora do Carmo freiras puras né que nunca se contaminaram com o mundo almas santas de um convento de Minas Gerais de Uberlândia a Dona Lazinha sempre me fala delas que elas elas são loucas por mim o sonho delas é que eu fosse lá no convento pra elas me conhecerem mas não dá elas quando conheceram o rosário meditado que ela deu pra elas a Dona Lazinha deu elas abandonaram de uma vez por todas o rosário que elas rezavam ali primeiro que só rezavam o terço né não era o rosário abandonaram o terço que era de costume elas rezarem ali no convento a vida inteira 50, 60 anos e adotaram o meu rosário meditado inteiro disseram que nunca cresceram tanto espiritualmente quanto depois que elas passaram a rezar o rosário gravado meu comigo então é o mais lindo é o melhor rosário que existe você não vai achar outro melhor em lugar nenhum da face da terra né e vocês vejam e essas feiras santas né gostam de mim gostam do meu rosário gostam das minhas orações e esses padres porcos cães né porco porco cani né como se diz italiano esses porco cani né ficam aí né me perseguindo né desvalorizando desmerecendo tudo que eu faço negando tudo que eu faço né ficam aí esses cães também na internet tem gente agora fazendo perfil falso meu das pessoas aqui do santuário pra poder enganar as pessoas que vem aqui pra fazer a cabeça contra fazendo vídeos contra no youtube divulgando pra todo mundo o grupo dos defensores vive todo dia negativando né esses vídeos pra tentar tirar de lá denunciando esses vídeos páginas que fazem contra mim no facebook né enquanto esses porco cani ficam fazendo isso comigo essas freiras santas como a madre Inês do convento da madre Mariana adoram as minhas orações a madre ouviu a madre ouviu a madre ouviu o meu rosário meditado só um pouquinho ouviu só os 10 minutos da hora do espírito santo 10 do começo ali a meditação inicial e só um pouquinho da hora da paz e ela já virou né pro Marcos Augusto e disse assim não posso crer como no depoimento dela que você já vira no filme né de nossa hora do bom sucesso não posso crer que satanás possa transmitir tanto amor a Deus tanto amor a Nossa Senhora ao rosário devidamente meditado em cada mistério né nunca vi tanto amor a Deus e a Nossa Senhora e ao rosário assim como o amor de Dom Marco que sou eu então vocês vão ficar aí dando ouvidos aí pra esses cães vira lata que ficam né latindo não esses aí a gente tem mais a que descer o cacete verbal mesmo dá uma boa sova entendeu dá uma boa pisa apertar a descarga e mandar eles pra fossa que lá que é o lugar deles eles tem que ficar lá né curtindo fossa né eles tem que ficar lá né que nem namorado né que a namorada largou e trocou por outro mais riquinho que ele aí o cara fica lá no bar né triste curtindo aquela fossa e vendo a namorada passando com o outro com o carrão e ele chupando o dedo eles tem que ficar assim mesmo os meus inimigos tem que ficar assim mesmo chupando o dedo né curtindo fossa e vendo eu triunfar cada vez mais as aparições de Nossa Senhora aqui mais conhecidas e amadas as minhas orações cada dia mais rezadas inclusive por religiosas de clausura né que essas ainda graças a Deus não foram tão contaminadas pela apostasia ainda tem luz na alma por isso que gostam das minhas orações eles tem que ver esse santuário aqui encher cada vez mais de gente a minha rádio explodindo de audiência e eles tem que ficar mesmo curtindo fossa chupando o dedo enquanto isso eu passo com a minha banda tocando a marcha do meu triunfo é isso aí que nem por exemplo né o padre lá da cidade do meu pai lá em Bitira lá né que fala mal de mim lá que nega as aparições a madre a madre Inês do convento de Nossa Senhora do Bom Sucesso ouviu só um pouquinho minhas orações a mulher ficou encantada pelo Espírito Santo vocês lembram do depoimento dela no filme né que ela estava enamorada do Espírito Santo e que as minhas orações abriram pra ela novos horizontes que ela nunca tinha visto antes em 50 anos de freira ela conheceu coisas de Deus de Nossa Senhora que ela nunca conheceu e que fui eu que fiz ela enxergar com as minhas orações então se uma se ela né que é uma religiosa santa gosta das minhas orações né foi capaz de ver a verdade que eu verdadeiramente vejo a Nossa Senhora e o Espírito que me conduz é o Espírito Santo é o Espírito de Nossa Senhora você vai ficar agora dando bola né pra um porco cano e um padre desse que fica negando Nossa Senhora dizendo também que ele é maior que Nossa Senhora que Rosário não salva ninguém isso é um absurdo as pessoas de Bitira não deveriam ir nessa missa nunca mais porque um homem desse não tem Espírito Santo Deus não desce na missa dele não está na igreja dele nem Nossa Senhora está lá se tem imagem de Nossa Senhora lá é uma estátua só porque Nossa Senhora não está ali viva não porque Nossa Senhora falou que ela não fica aonde ela é negada entendeu então as pessoas não deveriam ir nessa igreja nessas igrejas nunca mais entendeu porque Nossa Senhora não está ali Jesus falou pra vidente desconhecida da Europa na qual eu acredito piamente que ele e a sua mãe não estão nas igrejas aonde ele e ela são negados então fazer o que nessas igrejas nada não tem Jesus nenhum não tem Nossa Senhora nenhuma lá por isso que quando eu passo na porta dessas igrejas nem sinal da cruz eu não faço é a mesma coisa que eu estivesse passando na porta de uma loja de qualquer coisa porque Jesus não está aqui Nossa Senhora não está aqui eu sei que não está entendeu porque aqui Nossa Senhora é negada aqui eles fazem ela sofrer cada oração que eles pronunciam é uma espada de dor que eles cravam no coração de Nossa Senhora porque eles estão fazendo de conta que amam ela mas na verdade perseguem ela nas aparições que nem os fariseus que de segunda a sexta perseguiam Jesus e no sábado iam lá no templo adorar a Deus como se fossem santinhos e planejando a morte e a crucificação dele olha que bonitinho né e o que os católicos de hoje fazem é a mesma coisa a mesma coisa entendeu durante a semana perseguem Nossa Senhora e depois no domingo vão lá adorar a Deus e rezar pra ela na igreja maior falsidade hipocrisia do mundo e eu vou ficar agora no meio desses hipócritas desses falsos eu não entendeu eu não e é por isso que eu não entendo a atitude de quem ainda fica indo se misturar e rezar com esse tipo de gente eu não entendo isso pra mim é contradição viu é ser tão hipócrita e falso quanto eles entendeu porque olha se alguém estivesse perseguindo a minha mãe da terra ou meu pai Carlos Tadeu também né eu jamais iria ser amigo de uma pessoa assim quem não é amigo do meu pai Carlos Tadeu não é meu amigo eu não gosto dele entendeu por quê porque faz sofrer a pessoa que eu mais amo agora como que pode eu ser amigo de alguém que faz a minha mãe do céu sofrer que persegue ela não tem não tem jeito não dá não consigo por isso que eu não entendo quem quer conciliar quer ter nossa senhora e quer ter os perseguidores dela também eu não entendo isso tá não entendo eu não aceito isso se uma pessoa vier dizer pra vier falar pra mim assim ó ó eu venho aqui mas eu vou o padre da igreja lá onde eu vou falar mal tudo mas eu vou lá não sei o que que não diga isso pra mim porque se disser vai ouvir a verdade na cara na lata eu vou falar você não presta você não ama nossa senhora porque se você amasse nossa senhora você não ia rezar e celebrar junto com os inimigos que perseguem ela que faz ela sofrer tu não presta pode ser quem for tá pode ser quem for esses dias tempo atrás chegou uma pessoa que é meio parente minha que eu encontrei por acaso e essa pessoa veio dizer pra mim ah eu fui lá na na missa do padre fulano de tal lá não sei na onde eu falei assim é você sabia que esse padre fala mal de mim me persegue ah mas ah é ai não sabia é mas não tem nada a ver né porque é a missa né a gente tem obrigação de ir lá na missa ó se você voltar lá de novo você não é minha parente mais só pelo fato de você ter ido eu já não gosto mais de você já caiu 50% meu amor por você se você se você reincidir nessa traição a mim eu não olho mais na sua cara e não te conheço mais falei mesmo entendeu porque eu sou assim ah é você foi festejar celebrar com os meus inimigos com os inimigos a minha Nossa Senhora não gosto mais de você por quê? porque você faz a pessoa que eu mais amo sofrer e quem não é amigo da pessoa que eu mais amo não é meu também nem parente meu teve uma vez que uma pessoa que também era meio parente minha assim né tava muito mal e falaram pra mim ah você não vai lá visitar você não vai lá visitar não por quê? porque ia na missa de padre que falava mal de mim e me perseguia com Nossa Senhora não vou manda o padre lá agora curá-la eu não vou não reconheço essa pessoa não conheço os meus parentes sabe quem que são? os meus amigos sabe quem que são? os que vão lá no santuário todo domingo e que estão comigo e com Nossa Senhora esses são meus parentes essa é a minha família a minha família são aqueles que creem em Nossa Senhora que creem na rainha mensageira da paz essa é minha família esses são os meus amigos quem não crê quem não acredita em mim quem não acredita nela eu não reconheço nem existe pra mim entendeu? não existe então eu também não consigo entender como que alguém consegue ir lá rezar com os inimigos de Nossa Senhora entendeu? isso pra mim é muito louco eu não aceito isso não não entendo isso não tá? isso pra mim é hipocrisia é falsidade eu não gosto desse tipo de gente nunca vou gostar tá? e se vier falar pra mim que faz isso eu meto a verdade na fuça, na cara tá? e também acho né? e também acho o seguinte né? que quem quer ir pro céu né? não pode fazer conciliações conciliar o mundo e Nossa Senhora a verdade e a mentira a luz e as trevas não pode fazer isso porque quem faz conciliações tá? entre a verdade e a mentira o bem e o mal o céu Nossa Senhora e os inimigos e o demônio e o mundo não ama Nossa Senhora e como Jesus disse ninguém pode servir a dois senhores porque ou vai amar um e vai desprezar o outro ou vai amar esse e vai desprezar aquele então seja o vosso o vosso proceder sim, sim não, não tudo que passa disso é do diabo então se você ama Nossa Senhora fique com Nossa Senhora se você ama os inimigos de Nossa Senhora fique com os inimigos de Nossa Senhora só que depois também não reclama se Deus te mandar pro inferno porque você escolheu fazer um pecado imperdoável então depois não reclame porque você escolheu né então minha gente de tudo isso que eu disse né fica pra todos nós isto né Nossa Senhora me deixou como uma prova viva de que o céu existe que a vida eterna existe e que não acaba com a morte não os seres humanos são loucos né por dizerem assim né teve um padre que uma vez quando eu era novo nos anos 90 quando ele quando ele chegou pra mim perguntou pra mim se eu ia em festa eu falava não quando ele perguntou pra mim se eu paquerava se eu namorava eu falava não quando ele perguntou pra mim até umas coisas lá meio indecentes eu falei não eu não faço isso não aí ele disse assim o que? você tá morto em vida você não vive você tá morto você tá morto em vida eu faço isso faço aquilo outro faço aquilo outro e à medida que ele foi falando eu fui ficando branco de medo falei assim o que? ele é que tinha que confessar comigo eu que tinha que absolver ele entendeu? que tem mais pecado que eu tá pior que eu coitado aí quando ele terminou eu falei assim ó tá se você quer trair a sua fé e a sua vocação e quer ir pro inferno problema seu agora eu não quero eu quero ir pro céu eu falei pra ele eu quero ir pro céu né a minha meta é o céu eu quero ir pro céu ele disse assim mas não é nada de mal né você experimentar alguma coisa ter alguma diversão alguns prazeres eu falei assim Jesus disse no evangelho não podeis servir a dois senhores e o senhor que é padre deveria saber e viver isso muito mais do que eu tem obrigação de viver isso muito mais do que eu né então no céu pessoas que que fazem conciliações entre Deus e o mundo não são aceitas né então escolha o céu porque o céu já te escolheu nossa senhora ao trazer você aqui ela escolheu você pra ir pra aquele lugar lindo que a gente tá mostrando aqui durante a palestra entendeu ao trazer você aqui nossa senhora deu o convite pra você pro céu ela te escolheu você se tornou um predestinado pro céu a partir do primeiro momento que você pôs o pé aqui então já que o céu te escolheu escolha o céu não largue o céu não largue nossa senhora que é a porta do céu que é o caminho pro céu fique com ela porque ficando com ela você fica com o céu e o céu fica com você também agora uma última perguntinha né quem aqui quer ir pro céu? quem aqui quer segurar na minha mão ir pro céu? então vamos junto pro céu que nos espera viva nossa senhora viva a porta do céu viva a nossa mãe do céu que aqui nos predestinou pro céu viva a nossa mãe que nos escolheu viva o céu que nos escolheu viva a nossa mãe do céu e por fim que a nossa mãe do céu viva o céu viva a nossa mãe viva o céu que a morte